É a primeira, o pessoal estava mais entusiasmado também. Sim, estávamos entusiasmados. Então vá, vamos lá à segunda fotografia. Ora, ainda ando aqui um bocado à procura das cenas, sabes? Ok. Pronto. Eu nesta fotografia eu tenho aqui duas coisas que assim, logo assim, o primeiro impacto foi o facto de eles estarem tão encostados ali ao lado direito. Isto poderia ter sido um bocadinho... Consegues só fazer um bocadinho de zoom out? Não está a ver a fotografia toda? Diminui um bocadinho só. Epá, eu não consigo isto. Fá mal, fá mal. Afasta-te, Walter. Pedro, afasta-te. Afasta-te. A cena aqui eu nem... A fotografia está inteira. Nós estamos a ver toda a fotografia. Está a ver toda a fotografia. É, pronto. Ok. Está a ver toda a fotografia. Os noivos estão... Ou seja, o vestido da noiva aí embaixo está praticamente a tocar o... Exatamente, é isso. Da foto. Pronto. Eu aqui não achava a necessidade de ver ali o resto. Deixa-me só tentar fazer aqui, só se eu consigo, como é que isto faz. Não, tem mal. Dá para perceber. Eu utilizei o fotomecânico para estas coisas. Fazes um... Estás a ver? Se calhar, assim, resultaria melhor. Talvez. Eu até gosto de informação que ele vai fazer a fundo. Eu gosto da ponta. Eu sou mesmo pelo facto de eles estarem tão ali encostadinhos ao lado direito. Mas... Não, mas tu podes fazer um zoom, um zoom, um crop da ponta esquerda para baixo. Sempre. Posso dizer umas cenas? Isso. Volta. Até ter a bagrua. Muito mais isso. Muito mais isso. Mas pessoalmente acho que falta olhar um bocadinho mais para baixo. Falta-me... Não vejo a linha do horizonte toda. Falta-me aquele bocadinho ali no fundo. Era ele ou ela ter inclinado um bocadinho mais para baixo. E sim, sem dúvida, os noivos estão demasiado à direita. Até acho piada. Aquilo que estava a dizer à primeira, Daniel. Aquela tal coisa para a futura que disse para o Ledo e perceber as tensões. E claramente existe uma tensão e é intencional, sem dúvida. Contudo, acho que é excessiva. Passa-se ali algo atrás da noiva que não percebemos o que é e precisávamos de perceber o que é para entendermos completamente esta fotografia. Em termos de edição, em geral está ótimo. Edição, tratamento preto e branco, parece-me uma fotografia perfeitamente conseguida. Talvez pudesse ter passado... A zona chamada de luz não está bem em cima dos noivos. Está um bocadinho mais abaixo à esquerda dos noivos. Por isso é que eu estava a dizer... Se tu só olhares para a fotografia, qual é que é a primeira coisa que te chama? É isso. O gradeamento, não é? É, mas é o gradeamento. Devia haver uma chamada de luz um pouco mais em cima dos noivos. Isto, pá, uma cena básica no Lightroom com uma bolinha de luz. Eu acho que a cena mais grave aqui nesta fotografia, eu gosto muito do ambiente da fotografia, acho que está fixe a ponto de tais ali um toque urbano e nostálgico, acho que está altamente. O grave é quando está toda uma silhueta tem que estar a acontecer alguma coisa. No mínimo tem que perceber quem são as pessoas. Uma silhueta que eu não conseguia perceber o contorno dos rostos e uma cena grave, ela parece que está a mexer na pilinha do gajo, não é? Está ali que não. E essa proximidade, não é? Ah, e se calhar estava? Já estava. Mas se percebeu que é, tinha que perceber que tinha ali uma coisa a sair fora. Agora, quando não se percebe, então eles estão ali parados para a fotografia só e aí faltou um bocadinho de direção de quem está a fotografar. Poderia estar a acontecer, eles descerem, experimentar outro tipo de enquadramento. A mim, eu gostava de ver os noivos, de vez de estar lá no canto, a mesma fotografia, o mesmo enquadramento e pôr os noivos mais à frente da câmara ao pé do gradeamento, onde está aquela mancha de luz que o Patrick falou ao bocado, fazer com que a silhueta seja aí nesse sítio. Ficava enquadrada, mais equilibrada, equilibrava com os postos de um lado, a grua do outro, os noivos do meio. Assim, desequilibra demasiado para o lado dos noivos. Mas a mim, o que me chateia mais aqui é os noivos, a ação que está a acontecer nos noivos não é nada, percebes? Porque nós, quando estamos a ver uma silhueta, a coisa que nós vemos mais é a expressão corporal. Primeiro, a expressão da boca e da cara, se estão a reagir a alguma coisa, se estamos lá para perceber se estão a rir ou se estão mais calmos. A linguagem corporal das mãos, aqui ela está meio de esquina e ele não se consegue ver com o nariz. Isso a mim mete muita impressão, é quase como se fosse ali uma ação incompleta. E eu quando estou a fazer silhuetas, ou é uma silhueta tipo do caralho, ou então... Porque a silhueta é sempre um recurso pobre do fotógrafo, eu acho, sempre isso. Nunca fico satisfeito com uma silhueta. Então, uma silhueta tem que haver uma ação mais forte para ter mais impacto. Senão é sempre uma fotografia pobrezinha. Mas eu gostei muito do ambiente da imagem em si. Ok, vamos passar aqui à próxima. Ah, eu não disse aqui ao pessoal, nós, cada um de nós também pôs uma foto nossa aqui. Ninguém sabe aqui quais são as fotos e no fim de alguém criticar a foto, depois nós acusamos. Eu sei que era a nossa. Quem diz é muito bem, sabe? Sim, porque é dele. Obrigado. Ok, vamos aqui à próxima. É pá, vamos aí tentar ser um bocadinho mais rápidos nisso, que vamos com meia hora e ainda sabemos duas fotos. Meia hora? É nada. Estamos com a 35 minutos de live. Não, 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 mas... Não, mas eu lá já tinha começado antes. Só estamos com 15 minutos de... Ah, ok, ok. Olha, temos aí que ver que isto provavelmente pode ir abaixo, não é? Estou a falar muito. Ah, não, não vai, não vai. Não vai? É pronto. Então, eu aqui não tenho muita coisa a apontar nesta prescrição. Eu gosto disto. Eu apontaria outra vez o enquadramento. Está muito rodado para a esquerda. Sim. A ação principal já está demasiado à direita relativamente ao conhecimento, mas de resto... Tem aqui toda esta... Tem aqui toda esta zona... Ai, agora não estava a fazer nada. Eu pensava assim um bocadinho, não é? É isso. Cortas a meia do vaso e só interessa do vaso para cá. Às vezes já... É assim, estas coisas são sempre boas para fazer na altura, não é? E neste momento... Ah pá, estar mais em cima. Estar um bocadinho mais em cima. Porque há aqui muita informação que não... Sei lá, 20% da imagem que é completamente difícil. O crop é para se usar. Ah pá, temos câmeras que têm também... Calma, Melo. Eu percebo que sim, mas... Quer dizer, se nós pudermos evitar o crop aí na altura... Não, não, sim. Não é? E eu estou a assumir que a pessoa tirou esta fotografia... Que não se podia chegar, percebes? Que esta fotografia era a melhor que podia tirar, mas... Olha lá. Olha lá, ficou aí. Mas concordo com o que estás a dizer também. Eu termo ia chegar mais. Eu teria uma outra abordagem, provavelmente. Mais esta. Aquela que a volta estava a fazer. Tentar tê-la no sítio, mas não conseguindo, opá, corta-se a imagem. Eu não tenho poder nenhum em cropar. Eu também não, opá. Eu faço crops que às vezes fico só com metade da fotografia. Sim, eu também. Eu também. Mas, opá, para mim é uma boa fotografia. É só mesmo aqui... Olha, esse crop vinho já melhorava bastante. Eu acho que a única cena aqui que eu gosto muito... Feito e branco, está bonito, isso tudo. O que é que... Ok. A única cena... O que ganha aqui na fotografia é a menina que está assim com a mão. Já, está mesmo com um ar aborrecido. Mas, será que está a acontecer algo assim tão especial na imagem para pertencer a um portfólio? É a questão que eu deixo. Sim, opá, isto pode não ser a imagem para portfólio. Ah, mas, opá, eu parto do princípio. Quando mando uma fotografia para criticar, não é? Tento-me mandar o melhor que eu tenho. Sim. Mandar uma fotografia média, não vou aprender tanto com ela. Sim. Não é? Então, a cena é, se eu estou a mandar uma fotografia para quatro fotógrafos criticarem, eu vou tentar mandar o melhor que eu tenho, das coisas mais, para levar nas orelhas e para crescer. Se eu mandar uma média em que eu já sei o que é que podia fazer melhor, não vou... Acho que temos que pensar, ok, esta fotografia está fixe, mas será que é assim tão fixe para acontecer alguma coisa que não estará ordinária lá para pertencer a um portfólio, para pertencer, para mandar para uma crítica, para mandar para um prémio? Olha, posso só acrescentar aqui umas ideias? Sem dúvida, concordo contigo, Daniel, mas agora imaginamos, temos esta foto e o que é que nós podemos fazer para melhorar aqui? Eu, sem dúvida nenhuma, não tenho nada contra o crop, tento evitar ao máximo. Portanto, quando vejo uma imagem, o que é que nós podemos... Mesmo nas nossas, quando estamos a editar e a... O que é que nós podemos fazer no ato de fotografar para melhorar esta situação? É isso sempre que eu... O exercício é que eu faço para mim. Claro. E nesta fotografia, o que é que nós podemos fazer para melhorar esta fotografia? Não sendo de portfólio. Foi a imagem que o fotógrafo nos enviou. Eu evitaria fazer um crop, mas, pensando no ponto de vista, se eu estivesse aqui nesta situação, estava a ver esta cena, o que é que eu poderia fazer melhor? Era aproximar-me. Sim. Não é? Claro que nas igrejas, todos nós temos sempre aquele... Não é receio, mas há sempre... Estamos ali com mais cuidado. Aproximar. Eu aqui tentava-me aproximar, sem dúvida, porque temos ali as miúdas com uma cara interessante, que demonstram a alegria de estar a assistir ao casamento. O ponto forte desta foto é exatamente a cara daquela menina. Sim, sim. Eu a atirava, era a atirar mais partido da menina, daquela menina. Claro, claro, claro. Mas nós analisamos... Eu gosto do preté branco, está ótimo. Houve aqui algum cuidado para fazer um preté branco com uma escala de cinzentos bastante aprazível. Mas esta fotografia não tem só esse problema em termos, para mim, de enquadramento ou de proximidade, que se pode resolver com um crop, sem dúvida, que eu pessoalmente tentaria evitar. Ou, numa situação em que me visse, tivesse esta imagem e que quisesse melhorá-la, se me visse confrontado com uma situação desta, já está aproximado. Mas aqui, por exemplo, mais uma vez, tens o nevo escondido, tens... Ou seja, as personagens estão um pouco, se calhar, mal arrumadas. Apesar de ser uma fotografia que ao primeiro impacto... Está um preté branco giro. Agora, vamos ver o que é que ela pode melhorar a cena. E é mais por aí. Ok, vamos à próxima, então. Pessoal, vocês estão aí no Facebook. Já temos 180 pessoas a ver. Presumo que sejam todos fotógrafos, porque fotógrafos é que têm paciência para ver isto. Se tiverem também alguma questão ou alguma coisa, podem escrever aí, que eu vou também aqui ler as mensagens. E vamos passar à próxima. Podes apanhar em um momento só para responder a questões? Sim, sim. Digo, eu não sei. Eu vou estar com atenção aqui aos comentários. Se houver alguém que pergunte alguma coisa, eu vou estar com atenção. Há bocado o Tiago Pedro falou... Olha, este é do Bruno Martins. Este é do Brian Gosling, no filme, não sei o quê, Blue, não sei o quê. Eu já não me lembro. Está tudo pensado. Está tudo pensado. Amanhã vou fazer The Charm and Stone. Sobre essa fotografia? É do Bruno Martins. Como é que tu sabes isso? Está ali escrito. Está ali escrito. Ele aqui neste cacinho. Aqui neste cacinho. Não vale o Walter querer levar e usar no portfólio dele? Já está o nome aí. Já não posso. Eu tenho uma coisa boa imediata e uma coisa má imediata a dizer. A gemelagem de ações é sempre algo aprazível ao olhar. Tu olhas para uma fotografia, vejo o acontecimento repetido e imediatamente faz sentido. E aqui assumes que o primeiro acontecimento é perfeitamente natural, pelo menos o primeiro ou o da frente, o primeiro poeta. Aliás, e não, tenho duas coisas negativas, evidentes. Uma delas é o que é que aquela mão está fazendo o bolso. Essa é uma das instruções básicas, importantes, que se dá logo no início de uma sessão. As mãos no bolso transmitem... Está a se ligar para ela. Exatamente. E outra coisa, em termos de edição, em termos de preto e branco, eu acho que falta aqui muito power. Os pretos estão completamente inexistentes. Um bocadinho mais contraste. Falta dimensão, exatamente. Falta... Power mesmo. É a melhor maneira como... Falta apertada no estômago, morro no estômago. Sim. Mas realmente aqui a posa é o que fica aqui mais a desejar. Cara, esta mão no bolso realmente não faz muito sentido. Isto não é nada natural. Uma coisa... Uma coisa muito rápida. Além disso, o primeiro plano, o gajo que está a beijar a gaja está a denunciar a fotografia. Está a denunciar, está a dizer que isto é feio, está a ver tipo alguém que pediu... Se calhar era um beijo, o fotógrafo não ter apanhado o beijo, pediu outra vez, se calhar, ou ele está a topar que estão a tirar fotografias e isso já arruinou logo a fotografia ao princípio, porque está a denunciar o... Sim, eu quando olhei também fiquei aqui na dúvida se isto seria algum casal amigo que isto teria sido feito ou não por causa desta expressão deste... Pode não ter amigo, mas o gajo se topou e está a sorrir. E foi pedido atrás para dar-lhe um beijo porque ela também está ali, ele está no... O beijo não foi normal, ninguém dá beijo lá no bolso, assim. Então, para o sítio, a luz que está... Eu acho que uma das minhas dicas que pode ficar para sempre para o Bruno Martins é... Se não tens um bom fundo, se não tens uma luz incrível, caga, parte para outra, procura até inteiro. Depois aí começas a fotografar. Ele aqui não tem nada disso, então se calhar a altura daqui era seguir em frente e procurar outro sítio para tirar fotografias, até encontrar um sítio que seja mais favorável à fotografia dele e depois, a partir daí, pesquisar. Porque isto é uma sessão, não é? A nota de que isto é uma sessão de novo. Posso acrescentar? Claro, claro. Espera aí, passou a ver outra vez. Poupa lá. Entusiasmo-me muito e depois falo muito. Desculpa. Mais uma vez, seguindo aquele... Não, não, ouve, tu... Tens um post de conhecimento, Daniel. É um post de conhecimento. Mais uma vez, seguindo este meu princípio de o que é que podemos melhorar. Nesta situação, claro que a luz não é melhor. Temos um fundo bastante reventado. É uma imagem confusa. Se calhar melhoria com um crop. Eu, aqui, o que é que eu poderia fazer? Baixava um bocadinho, assumia só as cabeças dos noivos e a cabeça do casal em primeiro plano. Se calhar fechava um bocadinho mais o diafragma, assumir o foco. Porque o casal em primeiro plano está bastante desfocado. E assumir, se calhar, esse casal. Mas tentar fazer ali um enquadramento tem que apanhar só, no fundo, os noivos a beijarem-se. E no primeiro plano, no primeiro plano, tens este tal casal que está aqui na sua vida, na esplanada. E se calhar há um bocadinho mais de direção, se calhar assumir, perante as pessoas que estão em primeiro plano, estamos aqui a fazer uma fotografia para um casamento, ou de uma sessão. E ao abaixar-se, estás a isolar as cabeças todas, estás a retirar as pessoas todas das planadas, estás a manipular a cena e estás a aproveitar, se calhar, o fundo reventado e a luz branca que vem de trás. É o que eu faria. Sim, uma dica ninja que eu vou dar, no seguimento que estás a dizer, em termos de profundidade do campo, que opção vais ter, eu tenho um pensamento muito simples. Se eu quero destacar o que está, vou fotografar a menos 2,8. E aí eu vou ter tomate o suficiente para desfocar à volta, à frente e atrás. Se eu quero, como esta, mostrar planos, eu vou fechar mais de 5,8. Eu vou fechar a 8. É porque a intenção do Bruno era essa, era assumir que ele fez aula em primeiro plano. Portanto, se é para assumir, assumo. Fecha 11, 11 a 6. Exatamente. Porque daí não vais ficar neste limbo de, pá, nem está focado, nem está desfocado. Às vezes é a mesma cena. É para focar tudo, é para focar tudo. Pode colocar uma questão, Daniel, tu ainda se grafas com o Nikon, com o DCLF? Eu? Sim, sim, sim. Desde 750 já estão pagas. E agora não ganho dinheiro. E nós, com as mirrorless, por exemplo, com as Fuji, tu já tens uma profundidade de campo muito, até 2,8 fica sempre tudo focado. Nós já temos mais esse problema com as 750. Nós, quando queremos assumir primeiros planos focados, tens que fechar. Tens que fechar. Tens que fechar. Antes de irmos só aqui para a próxima, aqui a Vânia Carneiro está a perguntar o que aconselham fazer quando não temos luz ou cenários interessantes? Avançar para planos mais fechados? Pá, eu quando não tenho luz nem cenários interessantes, tenho de procurá-los. Pode. Segue para outra, como dizem ele isso há bocado. Sim. Se nem a luz nem o cenário são interessantes, pá, não faças a foto ali, vai para outro sítio. Em último caso, sim, é o que ela está a dizer. Epá, o Ney Bernardo fala da cena de cortado e o elefante, quando não consegues fotografar tudo, faz bocadinhos, dividas a imagem em quatro e uma fotografia, outra fotografia, outra fotografia, outra fotografia. Deixa-me tirar nota, mas tu estás a... Deixa-me tirar nota. Olha, o Jorge Bernardo, o Jorge está aqui a perguntar, está aqui a dizer, muitas vezes digo aos noios mais nervosos para terem a mão no bolso em certas posições, mas de facto durante o beijo não funciona. Eu acho que não funciona nem no beijo, nem em situação nenhuma. Para mim a mão no bolso é para... esquece. Tu quando estás a fotografar casal, estás a fotografar amor e o amor acontece com desprotecção corporal. As pessoas tocam-se, encostam-se e as mãos... E uma das coisas mais importantes são as mãos. Exatamente. Se logo se ir ao rosto, as mãos são... A parte do nosso corpo que transmite mais emoções, mais sensação, mais... Comunica bastante. Ter a mão no bolso é fecharmos parte da nossa emoção num bolsozinho, isso não... Pessoalmente acho que não... Uma das cenas que eu digo, que eu costumo dizer, é... Digo aos noivos mesmo, pá, as mãos são bem importantes e sempre conectadas, não abandonem-se. Sempre que eles abandonam as mãos um do outro, estão a desconectarem-se. E aquele seguimento estava-te a dizer, né? Olhos, boca, cara, mãos, corpo. Exatamente. A importância de um retrato. Então, as mãos... É uma cena bem importante, então temos de ter muito cuidado com elas. Há uma lógica que só se consegue fazer em inglês, que é... A lógica dos três agachos, heads, hips e hands, quando estás a fazer uma sessão, se esses três elementos estiverem conectados, à partida, tens sempre ligação entre o casal. Se eles estiverem, ou pelo menos, quando não podes ter os três, obviamente, pelo menos dois destes estarem conectados, há envolvimento físico sempre entre os negros. Pá, vocês são muito académicos, pá. Olha, vamos lá seguir uma aqui com outra. Pá, isto... Já estou aqui a olhar para ela aqui já há um bocadinho. Ótimo. Falta assim já realmente aqui à vista. Foi aqui a pós-produção desta fotografia que está muito... Pá, nós temos aqui esta luz na cara e... As mãos temos uma coisa completamente diferente, ou seja, vê-se que foi muito forçado ali na cara e esqueceram-se do resto. Isto normalmente quando se faz estes ajustes locais, temos que, se estamos a fazer um ajuste local na cara, temos também que ver como é que isso está em relação ao resto do corpo, e dos outros caras e das outras pessoas, e no caso das mãos. Sem dúvida, sem dúvida. Posso acrescentar também uma coisa? Sim, sim. Independentemente disso, pronto, é um momento que até acaba por ser engraçado, apesar de trabalhar melhor esta ligação do casal, mas há aqui qualquer coisa, há um momento. Eu gosto muito também de pensar um pouco também no fundo, apesar de ele estar desfocado, pá, temos um fundo que parece... O quê? Dois armazéns? Já, foi potencial, não é? Tipo, é um fundo que parece ter potencial e não foi... Ah pá, sim, até podias-te aproximar e fazer qualquer coisa e assumir. O desfocar, apesar de estar em Blair, nós temos que ter que também cuidar, muito cuidado com o Blair, e o que é que estamos a colocar no enquadramento, mesmo das coisas que estão desfocadas? Então, se é esta a intenção do fotógrafo. Se é. Ou se, por outro lado, pá, assumir. E, Pedro, tudo o que está na imagem conta, não é? Tipo, todas as cores, todas as texturas são elementos de composição. Claro. E não podemos pensar, está desfocado, já vai ficar... Ah, está bom. Não pode ser assim. Tudo, um desfocado é um volume, é uma forma, é um peso, é uma imagem que podemos usar na composição. É como, estás a fotografar na cidade à noite e tens o... Ah pá, e pensam, sim, o fundo das luzes, as bolas desfocadas, pá, isso tudo... Elas dão, exatamente, num sítio certo. Tem que estar no sítio certo. Sim, em termos de composição, esta fotografia aqui, tirando a edição, podia ser tirada com o iPhone dos novos, que desfoca ao fundo e não iam, não iam, não iam se destacar de uma fotografia tirada por um convidado com essa aplicação. Então, temos que ser um bocadinho mais exigentes com o enquadramento que vamos fazer. Há retratos tão simples, é só um simples retrato, que é muito bonito, a edição não foi muito feliz, mas é um momento bonito, é o que é. Sim, sim, só para finalizar, eu acho que houve aqui também um excesso de redução de ruído, que nota-se aqui nas mãos deles, que isto é quase... É, estão um bocado plásticos, estão um bocado plástico, não é? Mas o momento, pá, o momento está ali, se calhar é aproximar e assumir este momento bonito, as mãos, aquele toque na cara, é giro? Isto é uma boa fotografia para completar uma página de um álbum, não é? Sim, ok, vamos passar para... Principalmente há outra coisa que eu me escutei um bocadinho, que há aqui uns ruídos no primeiro plano, umas servitas ou umas cenas a aparecer aqui à frente do corpo deles que não acrescenta, pessoalmente acho que não acrescenta muito à imagem. Estás a falar de... É uma sujidade que há aí à frente das mãos dela, estás a ver? Ah, sim, sim, estou a ver. Pá, isso para mim, ou é, pá, queres fotografar no meio da relva e mostrar que estás a fotografar a caçador, pronto, tudo bem. Mas assumimos mais isso do que está a caçador. Muito bom. Sim, é o pessoal que mete atrás dos arbustos e os arbustos ficam assim um bocado desfogados. É, e não... Neste caso não acrescenta. Não. Ok, vamos passar à próxima. Olha menino, estou a gostar muito disto. Pai, também estou a gostar. Ninguém está a ver nada, hein, pá? Está sempre muito agradável. Temos aqui quase 200 fotógrafos a ver e... Quando aparecerem as nossas, quero ver. E o feedback está a ver que é fixe. Já, já, põe uma das nossas. Opa, eu não sei quando vai aparecer o texto aqui para dentro. Óbvio, está a dizer, pela escola, já, aparece a tela escola. Então vamos aqui à próxima. Mas a minha mulher abriu agora. Olá, amor. Olha, vamos começar aqui por Daniela Ribeiro. Isto é mais a tua cena. É. Pá, posso ser eu a falar? Não, eu estou falando a você. Eu não sei se eu posso falar. Fala, fala, fala. Aqui a cena flagrante é tipo aquele nariz que está a entrar pelo nariz adentro, né? É a cena mais flagrante de todas. Eu acho que está muita coisa bem. Eu sempre que vejo um triângulo na fotografia, é sempre uma coisa que prende o olhar e os nossos olhos ficam presos dentro dos triângulos. Então sempre com essas formas simples, são sempre fórmulas boas de aproveitar os triângulos, os círculos, são sempre fórmulas boas de experimentar. Aqui é mesmo só a cena dos planos superpostos, né? Aquela tal bolha da jornal que eu falei ao princípio, que aqui a bolha dela está a ser interrompida pelo nariz dele. Então aqui descolarem-se um bocadinho mais. Pá, e um bocadinho de direção. Estão bem que eles podem estar tranquilos, ali calminhos. E depois na edição há pequenos ajustes que podemos... Eu, se calhar, se fosse o noivo, o noivo desta fotografia podia não gostar muito, porque eu tenho uma pequena barbela e aquelas são pequenos toques do Equify, pôr-lhe aquilo para cima, faz toda a diferença do gajo gostar ou não gostar da fotografia. Eles às vezes dizem que não acham piada porque não têm também coragem para dizer é pá, eu tenho esta merda aqui embaixo e podes-me ajudar a pôr isso para cima. Eles nunca vão dizer isso. Então temos de ser nós também na edição. Eles nem sequer sabem, não é? Eles nem sequer sabem que tu fizeste isso se for bem feito. Eles não sabem, eles pensam... É uma cena tão soft que eles vão gostar, mas aqui o que me salta mesmo à cena é mesmo os narizes por cima uns dos outros. E pá, e depois nota-se que estão ali um bocadinho paradinhos só por estar, mas nem é tanto isso que me chateia, porque me chateia mesmo aos narizes estarem os outros. Mas o resto eu gostei muito, gostei das texturas, gostei da cena, do buraquinho onde ele pôs a cena. Sim. Gosto. É mesmo a pena eles estarem com os narizes sobre postos. Se calhar o fotógrafo tem outra fotografia melhor e talvez tenha sido esta, mas talvez tenha outra lá da sessão, do mesmo enquadramento, onde eles estão separados. Sim. Mas no geral a ideia é boa, acho que a ideia é boa, tem uma boa composição. A mim realmente aqui a edição também, não sei, as cores não me parece muito natural. Eu acho que eles estão com umas t-shirts brancas que aqui são azuis. Falta azul, falta azul, falta azul no céu, pessoalmente, também acho. Acho que é muito... Pá, esta fotografia foi à máquina de lavar com lexívia e isso foi assim um bocado desbotado. É uma questão pessoal, não é? Mas é pessoal, sim, sim. A maioria só também, sim, isso é o gosto pessoal de cada um, o tipo de cor que utilizamos. Ok, vamos agora aqui, esta aqui. Deixa eu ver se o pessoal está aqui a perguntar alguma coisa. Pá, eles estão a perguntar algumas coisas, mas acho que depois os outros vão respondendo aos que estão a perguntar. Nós vamos em 7h36, estamos tramados. Por isso é que o abogado disse, temos que ser mais rápidos a falar sobre as cenas. Eu vou ser muito lá, então, sobre esta, deixa-me... Só tem casamentos marcados em gosto, por isso... É de 2027. Pois, é de 2025. Ah, 25. Olha, eu começo em 27. Pronto, mas também trabalhas com a malta estrangeira e quase que eu vou voltar mais tarde. Desculpa, Patrick. Nada, nada. Dei-me muito rapidamente sobre esta. Compositivamente, em termos de tratamento, não tenho mesmo nada a apontar. Relativamente àquilo que está a acontecer nesta fotografia, para mim, para o meu gosto pessoal, isto é uma análise extremamente pessoal, é demais. É baratinho, não é? É isso, é isso. Estás numa peça de teatro com demasiada coisa dentro daquelas pessoas. Eu acho que é pessoal, não é uma crítica ao autor, nem à fotografia, nem aos clientes em si. Eu acho que quando olhamos assim, assim de repente, tem algum impacto, porque chama a atenção, mas depois também tem aqui algumas coisinhas. Pronto, e isso do overacting é obviamente... está muito forçado, não é? E depois eu aqui retiraria dali aquele braço da noiva, que está do lado de lá, punho-o para baixo, para conseguir ver melhor o contorno da... Alta, sim. Faz a ver? Sim, e pá, e depois... é. Mas é um bocado isso que o Patrick disse, tipo... É aquelas fotografias datadas de 2010, eu acho, sabes? Sim. Mas, pode acrescentar depois? Fala, claro. Não, é assim, eu percebo isso e acho que é um bocadinho... a minha opinião vai no seguimento da vossa. Não é algo que eu faria, mas se calhar o fotógrafo gostaria de uma opinião nossa, como é que eu poderia melhorar nesta imagem. Não sei, eu se calhar colocaria os noivos em baixo. Eu não. sugeri ao fotógrafo colocar os noivos em baixo para destacar a palavra... Não sei. Não sei se vocês melhorariam esta imagem, se tivessem o que a fazer... Já só a palavra love é quase como ter um logotipo de um fotógrafo, ter uma máquina fotográfica, não é? É uma redundância... Sim, pá, mas... Está lá, é para fotografar. Está lá, está lá. Se os noivos pagaram para ter aquela merda ali... Se calhar os noivos pediram ao fotógrafo para fazerem uma imagem desta... Sim, olha, eu já fiz muitas imagens com as letras love porque os noivos disseram que pagaram... Claro, claro, claro... As letras e eles fizeram uma foto lá. Mas se nós pudéssemos ser artistas, não podíamos fotografar casamentos. Claro. A questão é que também quem nos iria contratar também não iria nos pedir este tipo de fotos. É o que eu acho. Ah, me impedem, na boa. Ah pá, sim. Os meus clientes não são assim tão alternativos. Não, não é questão de ser alternativo. Podemos fazer ou não... Não acredito... Não acredito que... Eu não encontro esta palavra love em casamento. Não encontras. Pá, eu encontro em alguns dos meus. É o que é. É o que é. Mas... É isso. Está aqui a menos falar assim muito rápido. Sim. Eu, para mim, assim muito rapidamente, esta aqui é a velocidade, a velocidade de... Aliás, isto até diz aqui a velocidade. Sim, está a 125. Mas como há aquele movimento, ele fica ali com aquele pequeno arrasto e arrasto. E eu, para mim, ou a cena está bem nítida ou está o assumido mesmo que é para ficar com o arrasto. E o arrasto nota-se aqui na cara do noivo. Que é aquele ligeiro arrasto que não foi propositado. Foi um erro. Mais, vocês. Corto nos olhos dele. Ah, sim. Corto nos olhos, já. Sim, sim, sim. Abaixo do nariz ou mais acima. Aquilo é sensível. É bastante sensível. E a própria ação dele. Havia ou houve alguma ligação entre eles? Nota-se. Ele neste momento está a levantar-se e a rir. E talvez seja um momento errado para disparar a fotografia. Penso. Até porque o olhar dela também é bastante inconclusivo. Eu acho que é daquelas fotografias que o fotógrafo perdeu muito controle da coisa. Sim, sim. Por isso, então, sinceramente, acho que... É fudido estar a dizer isto, mas... Mas... O que é que eu poderia dizer ao fotógrafo? Acho que talvez pudesse treinar-se um bocadinho mais para... Nem sei o que é que vou dizer. Eu acho que é uma boa fotografia. É dois frames antes desta e uma boa fotografia dois frames depois desta. É experimentar mais, não é? Porque acho que... Apanholos foi ali no meio de uma ação onde os olhares deles estão fora. Acredito que eles viessem de um... Isto é a minha imaginação funcionar também. Que eles viessem de um abraço mais menino e mais querido. E que, entretanto, se estão a partir a rir três fotografias a seguir. Eu acho que é uma coisa que teria mais nesses dois momentos. O momento é bom. Atenção. Eu gosto muito do momento. Pá, uma coisa muito rápida que eu tenho cuidado nas minhas fotografias. Estes relógios de cebolas, assim, velho da grande... Eu tento perguntar aos nós se é uma coisa importante para eles. Imagina, se ela deu aquilo no dia anterior, eu não vou pedir para tirar. Mas se for só uma loja normal, olha, tira essa merda porque isso vai me arruinar as fotografias. No dia do casamento, é a grande loja. Tem, tem. A oferta da noiva. Mas pronto. Mas é. O fotógrafo tem que controlar um bocadinho melhor a velocidade. Um bocadinho melhor em termos de coisa. Aquela mancha de luz na cara dele. Lá está aquilo que falámos ao bocado, Pedro. Ok, é desfocado atrás, mas o desfocado tem que estar no sítio certo, não é? Aquela mancha ali em cima incomoda-me muito. Então, acho que podias passar a... Olha, um passinho para o lado direito já tinha aquele fundo todo na forma. Mas isso é complicado. Porque se é um momento, é complicado se calhar ele estar... Isto parece-me como é que é uma 85 ou uma 60 ou 200. É pá, e é do tipo de fotografias que, se ele tivesse parado 10 minutos antes a pensar que fundo é que eu vou usar para a minha fotografia, ele ia melhorar muito a imagem dele, a fotografia dele, porque parece que é aquela fotografia de, olha, eu não tenho nada a fazer. Vai para aí, faz aí como o tipo de fotografia, só para encher só isso. E depois saiu este momento. Então, se ele tivesse se aproximado um bocadinho mais, aberto um bocadinho mais o diafragma, para ficar com uma luz melhor... A luz até é de sombra, é uma luz boa para isto. Mas se ele tivesse ali debaixo do arboredo mais compacto atrás, fazer ali um fundo mais compacto, mais denso, sem ter essa mecha de luz a pé da cara dele... É pá, e às vezes as coisas simples funcionam, não é? Tipo, este momento está bonito. Para que é que vai cortar a cabeça aqui? Não há muito sentido para cortar a cabeça. Só para ser um bocado diferente e que vamos cortar a cabeça. Então há fotografias que são simples, menos é mais, então é por aí. Ah, é mais difícil. Então vá, temos aqui outra. É muito bom. É muito a que é. Posso começar? Quem? Quem quiser. É de algum de nós? É de algum de nós desta? Minha não. Não, não, não. Não é de nenhum de nós. Estava tudo aqui coladinho à espera. Podemos falar à vontade. Eu acho que não é. Atenção. Não, não, não. Eu, para mim, eu teria afastado um nadinho a mais, se a ideia era apanhar a cruz lá em cima, como está, e o sino, para ficar, eu acho que o fotógrafo aqui quer que a cruz esteja ali, era afastar um bocadinho mais para também não cortar tanto aqui embaixo as pessoas que aqui estão. Está ali uma senhora que tem o queixo já cortado, estás a ver, embaixo. Olha, algum de vocês tinha pudor em tirar a senhora no Photoshop? Ou tirá-la dali, sim. Mas isso também é chato porque a senhora sabe ter lá naquele momento, e depois não se vai ver na fotografia. Mas, ou então, se aquilo lá em cima não era muito importante, era cagar naquilo e fazer a câmera mais para baixo. Há claramente excesso de tensão nos elementos que estão à volta da imagem, e sim, estar um bocadinho atrás tinha ajudado. E há um azar de caraças deste homem do lado direito estar a calhar mesmo em cima deste arco. Os dois fundem-se demasiado e confundem-se um bocadinho. E há uma coisa pequenina que eu teria feito, se isto fosse uma imagem minha, que é possivelmente pôr uma mancha em cima de... tens ali um resto de uma porta, do lado direito, que eu acho que não ajuda a ninguém. A imagem é muito limpinha, bastante diretinha, e eu tinha apagado aquilo. O arco, não é? Dentro do arco tens ali um ruído que não é necessário e não ajuda a leitura de imagens. Exatamente, isso tentaria de estar fora. Mas a imagem é muito boa, tem o azar deste tipo de estar sobreposto. É pior, posso acrescentar-me? Diz disso. Por exemplo. A única coisa que aqui me saltou logo à vista no início foi o facto da cruz e o cinto estar muito à pele. Isso, coisas que estão no edge das imagens, para mim, chatei-me mais. Chatei-me muito. Ou se assumia isso, como vocês estavam a dizer, ou então, mais uma vez, aproximar e assumir aqui o senhor a espreitar, assumir mais aquela reação dos amigos lá ao fundo. Não havia necessidade nenhuma de estar a querer incluir aquela parte ali de cima da fotografia. Não percebi, Walter, desculpa, podes repetir? Eu estou a recordar contigo, acho que não havia necessidade nenhuma de estar a incluir aquela parte ali de cima da fotografia. Era assim ou é esta ação que se está a passar aqui embaixo? Era. Uma malta, mas eu gosto de fotógrafos com coragem e um fotógrafo que tem coragem de fazer este enquadramento e nota-se que ele teve o cuidado de deixar o sino, a cruz. Sim, sim, sim. Eu lembro-me assim, tem duas coisas aqui, dois elementos fortes, que é os amigos do gás a espreitar, em cima de dois elementos fortes, o sino e a cruz, e esses dois elementos aqui equilibram muito a imagem, a imagem está muito forte. Até porque o sino e a cruz são contexto. Dizem, localizam esta imagem no tempo do casamento, no momento do casamento. Este enquadramento com uma ação, não uma ação mais fixe, mas com as pessoazinhas aqui embaixo, um bocadinho mais em evidência, um bocadinho mais perto da cama, um bocadinho mais para o arco, este enquadramento é muito forte. Concordo com o Patrick disse, tirar aquela coisinha daquele lado, se calhar também podia tirar este arbusto lá do canto inferior esquerdo, ao contrário do homem. Eu gosto da coragem de fotógrafos assim, que têm coragem de um momento engraçado destes, ter tomados para afastar tanto e incluir essas coisas na fotografia. Gosto de pessoas assim que têm... Sim, sim, que pensam na imagem. Que pensam na imagem e... Posso só fazer aqui uma sugestão? Se tu fizesses um crop, por exemplo, se calhar ao contrário estás a dizer, eu gosto de ter o senhor do lado direito e ter o arbusto do lado esquerdo a fecharem a imagem. Se fizéssemos um enquadramento a apanhar o arco, tu consegues fazer isso, Walter? Só, só... Espera aí, diz-me a partir de onde? Um bocadinho mais para dentro, tirar aquela portazinha como o Patrick estava a dizer, daí... Isso. E agora para o... É lá acima? Não, era... Ah, tu tem que eliminar a parte de cima. Fazer de uma forma, fazer de uma forma... Ele está de 3x4, assim mais quadradinho. A ideia é... Não, não. Era assumir o crop, o arbusto também do outro lado. Mas isto tinhas que fazer um enquadramento em que pegasses. Tem que ser mais retangular, tem que ser mais retangular. Não pode ser um quadrado. 3x4, mais ou 16x9 ou... Não, não. Isto também, na altura, consegues fazer isto, não é? Ah, sim. Ao inclinar um bocadinho mais para baixo... Exatamente. Exatamente. Eu não estou... Eu não queria incluir o... Não queres incluir a parte de cima. Não, não, não. E era... Aqui? Exatamente. Assumir aí esses dois elementos. Já. Ah, porque... Os dois olhos se concentram assim imediatamente mais na ação. Sim. Mas eu gosto de cima. Eu gosto de cima e da cruz também. Claro, claro. Pelo contexto que dá toda esta... Eu assim deixei de saber aonde é que isto... Perdi um bocadinho de informação, mas concordo contigo, Pedro. A imagem... A imagem cresceu. A imagem... Sim, sim. Mais reta assim. Eu gosto muito do enquadramento original do que o fotógrafo fez. Opa! Sim, sim, sim. Opa, funciona. Funciona. Está a fazer. Esta foto é qualquer... Está organizada. Esta foto é uma boa fotografia em qualquer lado. Né? Podia ser sempre... Todas podem ser melhoradas, mas é uma... Sim, sim, sim. Uma boa fotografia. Mas eu gosto da cena que o Pedro disse do... Do abuso de completar, de fechar com o gajo do outro lado, sim. Para dar equilíbrio, aquela cena do... Já. Ok. O que é que é começar? Eu estou a falar muito. Faz nada. Está tudo... Tu fala, homem. Deve ter tudo cá para fora. É pá, o gajo está a fechar há muito tempo. Ainda nem é meio, vamos. Eu já, quem é que é falar, fala. Eu gosto, eu gosto... Fala, Daniel. Isto é o teu departamento. Pois, exato. Agora, esta imagem, embora tenha alguns coisinhos a apontar, mas assim, quando olha, de repente tem impacto e... A única coisa que me chateia aqui um bocado é aqui este ponto de luz muito alto, aqui na... aqui nas costas do noivo. Ah, Walter, não sei se tu tens a imagem maior ou não. O que é que é essa mancha que está, assim, nesta zona da cara do noivo? Isto, pois, eu também ia falar... Isto é o que causa-me aqui um... Isto é um... É um flare, não é? É. Capaz. Pois, eu não sei o que é que será isto. Pois, não faço ideia. É. Pá, eu acho... A imagem é fixe. É diferente. Diferente. Ah pá, tirava-se a casa lá ao fundo. Agora sim, aquela casa ali atrás, pá, está aqui distraído muito aqui a cena. Ah pá, eu... Nestas imagens aqui, que já são, tipo, alguém já inventou isto, né? E depois alguém vai fazer uma cena parecida. Pá, tem que ser muito bem feito. Sim. Porque se for mais ou menos, é tipo, olha, isto é uma cópia de uma cena. Agora, se for a cena bem feita, é a cena. Desculpa os meus poucos recursos linguísticos, não sou tão erudito como vocês. Mas é um bocado isso que eu sinto. Pá, se vamos fazer uma cena que é inspirada em alguma coisa que alguém já fez e já inventou e usou o anel de fogo, blá, 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 blá... Pá, vamos fazer bem feito, né? Tipo, a cabeça dela está à frente do nariz dele. Ele está ali com uma cara à espera da fotografia, tipo, não tem expressão nenhuma, uma direção muito fraquinha. Agora, o gajo chegou lá, fez a cena, a edição em baixo, tipo, nota-se que aqui o branco já foi martelado, já estava muito queimado, então martelou, mas fica mais escuro. Não teve o cuidado de fazer esse martelamento, se calhar tanto ali na casa, atrás das costas dele. Pá, aqui podia-se, se calhar, um bocadinho mais, uma imagem simples, em que se visse os negros mais profissionais do outro, aquele teste acontece, nariz para o nariz, e ficava uma imagem bonita, perfeita. Eu reparei aqui noutra coisa, que é a posição da mão dele, está a segurar a cabeça, não é? É assim um bocado estranho a posição onde a mão está. Não sei, alguém queira questionar mais alguma coisa? Eu só gostava de dar continuidade aí ao que o Daniel está a dizer, que eu acho que é muito interessante. E tenho quase a certeza que nós todos os fotógrafos já passamos por isto. É normal que a gente veja imagens e gostávamos de... Não é gostávamos, já fizemos imagens... Claro, faz parte. Faz parte da evolução de cada um de nós. Agora, sem dúvida nenhuma, é que tu referiste um ponto que é extremamente importante, que é esta imagem, pá, é uma cópia de uma imagem, de outras imagens que já foram feitas e que não são desconhecidas para ninguém. Pois. E eu acredito que o fotógrafo que fez isto, pá, tem qualquer coisa dentro dele, pá, que é diferente dos outros e que... Porquê que ele não tenta explorar e perceber quem é que ele é, antes de começar a fazer imagens e cópias de outras imagens que toda a gente já fez. Pá, e neste caso, como tu disseste e bem, pá, ainda por cima é uma cópia mal feita. Se eu ao menos fizesse uma cópia bem feita, pá, sem dúvida, faz parte, mete no portfólio e mostra aos teus clientes. Mas certamente este fotógrafo e qualquer um, qualquer um de nós tem qualquer coisa cá dentro que é diferente e exclusivo de cada um de nós. Deixa-me só comentar uma coisa. Que é a nossa tal sensibilidade que é apurada ao longo do tempo e ao longo dos anos e ao longo das nossas vivências. E é isso que nós temos que mandar cá para fora. E que qualquer um de vocês aqui faz isso muito bem. Cada um aqui tem a sua linguagem que é altamente reconhecida. Qualquer imagem que vocês mostrem nas redes sociais dá para ver logo que é vossa. Porque vocês trabalharam muito para isso. Se uma imagem destas mentiras surge no feed, alguma coisa está correndo. Não estou a seguir bem as pessoas. Ó pá, e sem dúvida que é uma cópia mal feita. Desculpem lá a minha brutalidade, mas a verdade é que todos nós queremos fazer imagens para portfólio e que sejam giras e que tenham muitos likes. Mas é importante a gente conhecer-se primeiro antes de começar a fazer imagens. Ou a criar imagens. Ou a copiar imagens. Ou a copiar ideias. É um processo. É um processo. É um processo. Eu já potentei-me falar muito. Quando nós temos uma... Faz parte do crescimento, não é copiar e inspirar-nos. Claro. Mas tem os dois caminhos. Ou copiamos e fazemos melhor do que o que já foi feito e é ótimo e vais ter sucesso. E podes acrescentar coisas tuas. E acrescentas e vais fazer melhor. Mas aí vai ser muito difícil porque tu tens de ser muito bom em executar a coisa. Tens de ser perfeito na técnica. Tens de saber muito e isso vai demorar tempo para chegar lá. Ou então acreditar mais na tua cena. E pode não ser tão bom, mas as pessoas como não vão ter tempo de comparação, vai ser mais raro e mais único. Não é? Se eu não consigo fazer uma fotografia desta tecnicamente tão bem feita, mas se calhar se fizer uma coisa diferente pode ter alguns erros técnicos, mas como é diferente ninguém vai ter aquela percepção de comparar. Então o teu trabalho vai começar a seguir um caminho mais teu e vai ser mais valioso porque é mais raro. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Ok, temos aqui a próxima. Caraca, já vamos em 11. Pá, eu tenho que fazer o jantar, portanto vejam lá. Vamos lá mais rápido. Não, estou a brincar. É um prazer estar aqui com gente como você. Pá, acho que isto é um bom momento. Foi, eu acho que está a fim. Eu acho que é, eu aqui é mais a pós-produção que está aqui a falhar um bocado. Pá, deixa-me abrir aqui um pincel. Onde está o meu pincel? Ok. Já está. Pá, por exemplo, isto tem a ver com os... Com as máscaras. Sim. Por exemplo, este branco aqui não tem nada a ver com o branco que está logo aqui ao lado. Isto tem muito a ver com o flash também. Esta fotografia tem, acho eu, um flash a vir aqui do lado esquerdo. E acho que afeta muito esta zona baixa, estas pessoas que estão a segurar no super-homem. Mas é que há aqui ajustes locais feitos que, por exemplo, este senhor que está aqui, vou aqui um ajuste aqui na cara, a iluminação não tem nada a ver com este que está aqui, que está logo ali perto dele. Sim, sim. E volto outra vez àquilo que disse há bocado. Quando fazemos estes ajustes locais temos que comparar a todos os outros que estão à volta. Não é para nenhum parecer muito, muito, muito forçado. Agora, acho que, pá, foi bem captado. Está, o momento está fixe, conseguiu. Na altura certa, que ele está no ar. Sim, mas também está ali uma máscara um pouco evidente no contorno do noivo. Tem que ser alguém cuidar com isso. Está, aqui... E eu acho que há também uma questão de centro de luz. Mais uma vez, tipo, o momento é super bem apanhado e é interessante. Agora, os teus olhos desviam-se demasiado rapidamente para as mãos em baixo e acho que ficam muito pouco tempo na cara do super-homem, que merecia mais ser o centro da iluminação da cena, na minha opinião. Pois há pequenos problemas de composição no contorno. Esta cabeça que temos aqui em baixo à direita não acrescenta muito. Eu não sei como é que se poderia resolver, porque não é uma coisa muito fácil. A reação a estas situações... Na reação a estas situações tens que assumir alguns erros. Mas há uma senhora que se vê atrás daquela cabeça, que não precisava estar ali a mínimo croco, uma coisa muito pequenina daquele lado. E do lado esquerdo também há ali qualquer coisa que não funciona muito bem. Dos dois lados, Walter. Quero de um lado, quero de outro. Há algumas senhoras que eu não sei se ajudam. Sim. Olha, eu aqui apostaria no contrapicado, sabes? Ou isso, ou ir para o contrapicado e resolveres essas coisas. Mas eu acho que o que mais me choca aqui, o que mais me desagrada aqui, é mesmo o centro da iluminação que eu acho que poderia estar mais no noivo, eu assumo que esteja o noivo. É isso, preferia isto. Há algum cuidado ali com aquela orelha que está quase a tocar, mas mais ou menos isto está a estar melhor. Ah, Walter, faz um vertical nesta foto do gajo. Olha, pessoal, eu tenho que só ir ali à casa bem. Como é que eu faço esta porcaria? Eu nunca usei isto. Espera aí. Não, é só... Espera aí, espera aí. É que eu nunca usei isto para fazer croco nem nada, eu só lhe disse para escolher as fotos. Apanha outro gajo também. Não lhe cortes a meia da cabeça, sabe? É mais ou menos isso. Já, isso cai muito. Já, pá, talvez. Fica estranho. Ó pá, isto é sempre uma boa fotografia porque o momento é muito fixe. Sim. E, pá, a edição pode estar um bocado mais... Está forte, não é? Está... Mas eu acho que eu conheço a fotografia, conheço a fotografia, acho eu. Eu acho que isto é um processo de amadurecimento e mais cedo ou mais tarde a edição dele vai ficar no ponto certo. Eu acho que nós, quando começamos a descobrir as ferramentas e quando começamos a descobrir as coisas que não dá para fazer, às vezes queremos pôr tudo a fazer tudo ao mesmo tempo e depois com o tempo vamos amadurecendo e não vamos usando tantos recursos que temos disponíveis. E às vezes não usar tantas coisas, não usar tantos pincéis, não usar tantos contrastes, tantas vinhetas, melhora a imagem. É um momento muito bonito, a cena de a mão estar à frente do olho, dá-lhe uma... E depois escalhou muito bem, porque está mesmo direitinho à frente do olho, dá-lhe uma força muito boa à fotografia. É um momento que qualquer fotógrafo estava a fotografar esse momento. Pá, eu acho que sim, podia-se ter baixado um bocadinho mais. Mas acho que a edição é um bocadinho bruta demais, porque tentou... Ele sentiu que a fotografia era muito boa e depois empregou muito tempo e muita energia na edição e se calhar isto não ajudou. Sim. Por exemplo, esta mão está com muito mais destaque do que a cara. Pode ver? A iluminação. Eu acho que foi ele. Sentiu que a fotografia era muito boa, então empenhou-se mais na edição e às vezes estamos muito tempo a editar uma fotografia mas já não sabemos, já não conseguimos voltar atrás e já está uma falcalhada. Às vezes mais volta... Mas vale pegar outra vez e refazer ou pegar na fotografia original. Ok, agora vou editar isto mais tranquilo. Próximo. Oi. Vamos lá ver. O que é que é começar? Pá, eu acho que... Eu... Eu gosto desta fotografia. Eu aqui teria... Eu teria fechado um bocado mais o diafragma para estarem os dois bem focadinhos. Porque ele lá atrás está um bocado desfocado e se desse eu tentava tê-lo bem focado. E há aqui outra coisa que eu estou a reparar agora é esta linha aqui. A cabeça corta aqui esta linha e se isto era para estar aqui, pá, era para ficar tudo... Sem a cabeça dela ali a esmachar esta luz. Era pô-la só um nadinho a mais para a frente. Dois centímetros para a frente estava a resolver. Pá, eu gosto muito, gosto de tudo. Eu acho que o diafragma... Sim, sim. Pá, não, eu gosto muito da imagem, como eu disse, eu teria tentado pô-lo ainda um bocadinho mais focado, mas pá, é uma grande imagem. Sim, sim, sim. Pronto, não ia mudar muito a cena da fotografia. Eu acho que a única cena aqui é que, ok, ela está ali a fumar para dar um efeito extra à fotografia, né? Nota-se que fez ali aquele fumo com aquela boca, assim, tipo... Agora vá, agora já saiu o fumo. E se calhar não era preciso isso. Se calhar era só a gaja estar tranquila como o gajo está e ficava um fotão. Que tão fotão, né? É mesmo só... Às vezes nós temos que ter aquela cena de não fazer tomates, de saber quando é que nós parar. Ok, isto está no caralho, é preciso para o fumo. Se calhar não é preciso para o fumo. Isto faz-me lembrar muito eu, há cinco, seis anos atrás, tipo, de querer tudo e mais alguma coisa e às vezes um gajo mais... Eu diria que se calhar aqui o fumo talvez não fosse preciso ter este fumo porque, não sei, está ali a boca aberta muito ali para a coisa. De resto, isto está do caralho. Quem vê isto, quem vê esta fotografia, quem consegue este enquadramento, é um grande fotógrafo, tipo, tem a cena. Lógico que o enquadramento está bom, a luz está boa, as cores estão interessantes. está ali um céu azul bonito, está um amarelo bonito. Eu sinto que aqui falta qualquer coisa. Falta qualquer coisa. Não sei se é direção, se é momento. Acho que o fumo foi nesse sentido. mas não está muito visível, porque a cara está... Ou seja, está ali uma luz só muito tenue na cara da noiva. Não sei. Acho que falta aqui, se calhar, mais qualquer coisa. Mas um enquadramento simpático, uma luz simpática. Eu acho que o fumo não era preciso. Não é, não é... Ou estão trabalhando melhor, se calhar, de fazer o fumo mais para cima, para sair aqui nesta parte em cima, que tem mais luz. Não sei. Ou mesmo, assumir a gaja mesmo, enfrentar... No seguimento daquela luzinha, Por... É, certo. Os olhos gelam naquela luz. Ou ser o noivo a fumar, ou trocaram, trocavam. Tinha o noivo para o primeiro plano e a noiva ficava a fumar lá ao fundo. Sei lá, fazer uma coisa assim mais... Ou os dois lá atrás. Os dois lá atrás. Ou os dois lá atrás. Sim, sim, sim. Os dois lá atrás. Os dois lá atrás de um gajadinho de apanhar luz. Do caralho, não precisava mais nada. Esta linha guiava o olhar para os gás. Sim. Mais fotos aqui neste local. Se calhar até fez fotos com os dois lá atrás. Eu feria. Em vez de feitiço, também teria feito. Tem, provavelmente feito. Ele vai ter. Ele vai ter também. Sim. Fotógrafos deve ter isso. Dividindo a imagem em três análises, luz, composição, está impecável. Praticamente perfeita. Na parte do momento da pintura emocional, tem as mesmas dificuldades que quase todas as fotografias de sessão acabam por ter. Pois. É preciso criar essa emoção, é preciso criar esse momento. E eu acho que aqui falta-lhe um bocadinho isso. faz-lhe uma ligação emocional entre os dois. Falta explorar qualquer coisa, não é? Que não precisa necessariamente das pessoas estarem a beijar, abraçar e estarem ali numa remelança. Não é sequer nesse sentido que vou. Agora, preciso conectar os dois elementos e conectá-los emocionalmente, acho eu. Não só visualmente. E aqui falta-lhe um bocadinho isso. nem pessoalmente. Ok, vamos ver a próxima. Agora, a questão é que também não sou especialista nisso, pessoalmente. Pois, o Daniel responde muito melhor provavelmente a esta. Sim, mas nós fizemos essa análise de composição e luz, não é? Que é boa, falta ali para escolher. É isso mesmo. Ok. Acho que a ideia gira. Assim rápido gosto. Assim rapidamente, assim mal gosto. Sim, sim. Acho que a ideia gira. Aqui parece-me outra vez o mesmo problema que há bocado tínhamos ali numa outra fotografia do excesso de redução de ruído que tornou aqui os noivos um bocado parece plástica. cena, não é? Aqui também vejo uma outra questão que também já vimos. Naquela outra fotografia que tinha os dois beijos, um em primeiro plano e outro depois, que é a denúncia do momento não espontâneo. Eu aqui fico um bocado hesitante. Isto quase parece uma fotografia de uma sessão, mas não, eu acho que é a abertura de um baile. É a abertura de baile, não é? Mas, apá, aquela... O momento pode ser natural e eu nem sequer coloco isso em questão. Agora, quando estás a fotografar uma coisa, que embora seja natural não o pareça, estás a levar esse fardo contigo. Porque, porque na realidade, quando tu mostras a fotografia não falas, só fotografia. E a fotografia parece fake, parece fake, pronto. E tem um boquê, tem um boquê de... Olha, levantei a mão e dispara para eles. aqui a nossa Rita Rocha estava aqui a dizer que tem alguns pontos estourados. Tem aqui algumas coisitas aqui. Tem as costas dela. Estão estouradas. Se não está, está mesmo no limite. foi a sensação que eu tive logo ao início. Esta vela também está aqui um bocado estourada. Eu acho que é assim, malta, sempre que temos de ter cuidado, tudo o que aparece em primeiro, nós temos a nossa câmera, o nosso sensor, antigamente era a película, tudo o que chega primeiro à película é o que vai ter mais impacto. Neste caso, o que é que está a chegar mais à película? As costas dela e o cabelo, aquele ombro. E está tudo queimado e está com pouca definição e, não é? Então, o que está a chegar primeiro, quem está a ver a fotografia e põe os olhos em uma primeira é para as costas dela porque é o que chega primeiro ao fotograma, é o que está mais próximo do fotograma. E isso, quando não é uma cena fixe, quer dizer que a fotografia se calhar também não estamos a mostrar a parte mais fixe deles. A parte mais fixe deles é a cara deles, ver o rosto deles. Os olhos ficam muito presos ali na primeira parte que chega à fotografia que é logo ali as costas dela e o cabelo dela. Então, se os olhos ficam presos aí e não conseguem de ir para trás e não conseguimos perceber a expressão dela, a expressão dele tipo está ali meio nariz. Meio nariz também, normalmente, também não é fixe. Mas, acho que, no geral, assim, rapidamente gosto muito da fotografia. Tem algumas cenas que não estão fixe mas é uma fotografia muito boa para pôr no álbum que, pá, eu adorava ter este tempo de ver num álbum meu. A única coisa que aí é... Tem muito cedo, ok? Sim, sim, sim. A mim falta-me aí sentir mais a atenção dos noivos. Nem vejo a cara da noiva, nem... Não sei. Eu sinto que isto aqui deve ter sido um momento espontâneo. Não acredito que isto tenha sido. Certo, certo, certo. Eu tenho visto que tenha-se preparado para isto. Isso foi espontâneo. E o que o fotógrafo destacou é por causa da mão a sair, não é? Sim. Até que gostou da foto, mas sim. É isso. Ok, vamos passar à próxima. Ok, eu gosto desta, peraí, vou partilhar aqui. Pois, porque eu sou um privilegiado de ver a foto destes segundos antes de vocês. Estás a ver? É isto que eu quero. Estás a ver? Um gajá para uma fotografia e sair um ahá, um ao. Eu acho que é isso que se quer na fotografia. quando não provoca essa viagem desde que nós chegamos nos quatro, há uma coisa que não está bem na fotografia. Sim. Pá, é do Pedro. É espetacular, foi no sítio certo, pá, despediu no momento certo. Eu, se calhar, teria vindo um bocadinho mais para a esquerda para tirar daqui o bolo de cima do noivo. Sim. Acho que devia ser a única coisa que eu teria feito diferente, é dar ali um passinho para a esquerda e o bolo ficava separado dos noivos. Talvez para a esquerda. Perdias a noiva? Pá, sim. Perdias a cara dela, se calhar, um bocadinho. Perdias um bocadinho ali do perfil dela, mas também, mas acho que davas mais em função. O principal aqui é o noivo a chupar no dedo, sim. Pá, a única cena que eu falo aqui, que agora é uma tendência mundial, além do COVID, é uma tendência mundial é os fundos negros. Pá, já vi fundos negros de noivos a sair da igreja ao meio-dia e o fundo está preto. Isso é uma tendência que foda-se. Isso é fake, meu, não vamos por aí. Mas isto até pode vencer até à noite. Eu acho que isto vai acabar. Sim, é isso, a relação a esta imagem. Faz-me lembrar isso agora. Vai acabar? Vai tudo, olha, a maior parte dos concursos neste momento já não permitem isso. Estavas a falar nesse sentido. Não vai acabar. Não estou a dizer que a tendência é ver menos, porque houve uma altura que fazia muitas fotografias assim e havia muitas fotografias assim. Eu próprio tive uma assim que discursi praticamente tudo. Era uma fotografia dos preparativos de manhã. Sim, aquela do nosso casamento que fizemos juntos. Um casamento que eu fiz contigo. Ficou do contato, mas quando a tua gente faz, quando depois já fica generalizado e pá, eu quando vejo as fotografias antigas dos anos 60, anos 70, preto e branco, pá, não havia esses pretos. Isso é tipo anular a cena e vamos lá fazer batota no Photoshop e pôr a evidência e a ação que está a acontecer. Eu acho que é muito... Mas olha lá, ó Daniel, tu estás a dizer uma coisa. Ainda há pouco estávamos a falar de apagar cenas da foto. Fazer crops de 90% da foto. Isso tudo é manipulação. Não, claro que sim. É tudo manipulação. Nós temos que perceber até que ponto é que o que é aceitável. Escasamentos tudo é possível. Nós já todos sabemos que tudo é possível a fazer nos casamentos. E eu faço muito isso. Agora... E fica ao critério e à consciência de cada um. Assim não é o resultado. Nesta fotografia eu acho que não se põe isso. Porque esta é de noite. Não, não, não. Tudo bem. Só estou alertar para a tendência que existe. Claro, claro. É isso. Tem, mas que os prémios não sejam uma forma de... Exato. Se vocês quiserem escurecer, escureçam. O mais importante desta fotografia foi a nossa reação do nosso espaço. Ah, 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 ah. E a fotografia eu fotografo para isso, para criar reações. Ah, ah, ah. Pá, ponto. Até mesmo. Deixa-me só dizer uma coisa. Tu conheces o Kafa, o Kafa Liu. Ele realmente faz edição de imagem. Pronto. Mas é um estilo que ele assume. Ele foi dos primeiros a fazer essa cena e está. Mas é um estilo que ele assume. Na boa. E é mau. Não é mau. Só que eu faria uma coisa dessas. Não faria, não é o meu estilo. Agora, sem dúvida nenhuma, que é... Pá. É uma coisa dessas. É fixe. E o Victor Lax também faz muito. O Victor Lax, sim, sim. Mas desculpa, Daniel. Estavas a falar da imagem. Desculpa. Imagem... Eu dei esse exemplo porque ela dava do fundo negro, mas de certeza que o fotógrafo e fez bem, editou o resto e se quer ter umas olhinhas atrás que evitavam essa ação, como eu também faço. Lembremos só de dizer isso porque é uma tendência mundial, né, dos fotógrafos de pesamento. Quando tem um momento bom, escurecem tudo à volta para aquilo realmente o olhar concentrar-se na ação. E às vezes isso não nos ajuda a ser melhores fotógrafos. A ser um bocadinho mais malandros porque pensamos assim, pá, apagamos a cena aqui depois. E na altura de fotografar é mais difícil nós tentarmos encaixar tudo no sítio do que pensarmos que podemos escurecer tudo à volta e ficar tudo preto. E aqui nota-se um bocado aqui no contorno da cabeça da noiva nota-se um bocado esse escurecimento da imagem nota-se aqui no contorno dela. Eu só sou mais um fotógrafo, eu também faço isso, atenção. Eu também, eu também faço. É toda uma questão de verosimilhança do resultado, ou seja, obviamente tudo aquilo que nós fazemos desde o momento encarramos no botão é manipulação. Aliás, o próprio... Enquadramento é uma manipulação. É manipular-se a maneira como contas naquele momento. Quando aquilo que tu fazes é em prol de um bem comum, digamos assim, para melhorar a imagem, para aumentar a emoção, melhorar o foco da coisa e mantens a verosimilhança e na minha opinião também a autenticidade daquilo que é o momento e do que é o conteúdo emotivo do momento, pá, tudo bem. Quando estás a usar aquilo, é dar um tiro no pé, uma bala-pé. Mas não é o caso desta fotografia. Eu acho que esta fotografia é perfeita e decente. Eu vou falar mais de uma forma global. Em relação a esta fotografia, a única coisa que eu fazia era estar em cima dos noites. O pá. Estás sempre para cima dos noites. O pá. Estás em cima dos noites. Eu sei que agora é proibido estarmos social distance, não é? Pá, mas eu quanto mais próximo tiver da ação e do momento. Tu só começas a futura. Ele aqui compreende que ele quer apanhar um bocado o bolo e ele quer incluir também o bolo aqui na imagem. Sim, sim. E eu teria feito isso. Mas eu, para mim, eu, para mim, eu percebo. Eu, eu, cagava para o bolo porque o que é gira é este, é a reação da noiva e o dedo do noivo. Sim, sim. Tropa-se isso. Lá está. Antecipa-se isso na altura e vais lá a fazer a foto. Não, mas é bom quando estamos a falar de fotografias muito boas. Esta é uma fotografia muito boa. Claro que é. É, é. Sim, uma fotografia muito boa. Vamos agora aqui até à próxima. Deixa-me só avisar aqui a malta antes de irmos para a próxima. Temos aqui 220 pessoas a ver que é fixe. É só dizer ao pessoal que nós vamos estar a fazer isto todas as semanas a partir da quarta-feira sempre com fotógrafos novos, fotógrafos sempre do calibre deste pessoal que está aqui hoje que são uns monstros e por isso vão enviando as vossas fotografias para sessões futuras. Bem, vamos passar à próxima imagem. Eita. Pá. Para mim voltamos aqui àquele problema do excesso ali da pincelada que depois não fica coerente com o resto da fotografia. Aquestes miúdos que aqui estão aqui embaixo estão claramente muito pincelados e eu... Não, e eu desfoque à volta disso, não é? Tipo, eu vou desfoco para aí depois. Olha, isto é quase... Ele quase tentou pôr de noite a uma da tarde, não é? Tentou escurecer à volta, escureceu, escureceu. Sim, sim. Mas já viram que nós temos este... Nós vamos em 15 imagens e grande parte das imagens o grande problema é a pós-produção. Tem esse problema, tem esse problema, sim. Coisas muito pequenas, não? São coisas de... Sim, sim. São coisas que resolvem em 30 segundos muito facilmente. E provavelmente as pessoas, não sei, se enviaram só para a crítica se têm isto no portfólio. são imagens que nós estamos a ver e se calhar outras pessoas veem. Claro que não tanto... Quem tem o olho treinado sem dúvida que vê. Se mandaram fotografias... Quando mando fotografias eu mando as minhas melhores, não venham com merdas. Não mando uma fotografia mais ou menos para ver o que é que... Tipo, olha, manda aí fotografia... Vê o que é que fazem isto. Pai, se está uma merda, não faz nada. Mesmo para as próximas do Walter, mandem o vosso melhor. Mandem o vosso melhor. Não nos venham a pôr a mão na cabeça e olhar para isto e dizer o que vamos dizer. Eu aqui não vou dizer nada. É o que é. Eu relativamente a esta fotografia, pessoalmente, é uma fotografia que se alguém estiver em portfólio eu tiraria. Não acho que seja uma fotografia que mostre... Primeiro de tudo, falta uma intenção. Ok, é muito bonito, os minutos só vão levar com a rosa na cabeça, mas não estão num sítio certa na imagem os noivos que estão aqui na ponta estão completamente a ser bombardeados por informação à volta que cruza as cabeças deles, a iluminação não é correta nos noivos, os noivos, embora sejam o elemento mais próximo de nós e que ocupa praticamente 50% da imagem, não estão a acrescentar à imagem. Eu acho que tem aqui uma série de atrapalhadas, sobretudo compositivas, luminosas, que não ajudam a criação desta imagem. Se nós tirarmos até toda esta luz que foi posta aqui nos miúdos e formos ver o original, esta imagem é uma imagem muito confusa. Eu acho que nós devíamos passar para... Posso acrescentar aqui umas ideias? Isso. se eu estivesse aqui e tivesse que fazer esta imagem, como é que eu poderia organizar isto? Eu gosto de imagens confusas. Há imagens que resultam e há imagens que não resultam. Mas uma imagem confusa tem uma linha, tem uma espinha de orçada. Claro, tens as pessoas todas e as pessoas estão todas no mesmo sítio e às vezes tu encontras situações destas em que tu olhas e está tudo organizadinho. Portanto, procuraste, fizeste por isso. Aqui, o que é que eu faria? Mais uma vez, calhar, tentava isolar os negros naquele pilar da igreja, não é pilar, mas na parede da igreja, ou seja, baixava-me um bocadinho, fazia alguém contra-picar, calhar podia inclinar a máquina para apanhar as pessoas que estão do lado direito. Tentava organizar os elementos, mas começava pelos negros, começava pelos negros e isolar. E a partir daí, pá, vamos construindo a imagem, queremos fazer isto, pá, vamos construir a imagem. Começar pelos negros e se calhar vendo o que é que podemos colocar na imagem. E é assim que vais construindo nas imagens que tens vários elementos, vais construindo e organizando os elementos nas imagens. Estás a dizer uma coisa que é muito interessante. Falta o jornalismo não é levantar a câmara e disparar. as fotografias são definidas, obedecem a um padrão de construção da imagem. Tu começas, embora não interfiras no acontecimento, naquilo que te passa à frente dos olhos, tu vais construindo a forma e o momento e o local de onde estás a olhar para aquilo. Claro, claro. Esta fotografia poderia ser uma boa fotografia de processo, desse procedimento de construção. o resultado não poderia ser como este. Já falamos tantas vezes desta coisa de nos baixarmos e eu estava-me a lembrar de uma frase que até acho que é o Daniel que diz muitas vezes que é joelhos sujos fundos limpos. E isto aplica-se em grande parte em grandes situações. Vimos aqui que eram confusas, que eram difíceis de ler. baixa ou sobe. Quando o sol os vejo as vezes o céu e à partida estás a limpar a maioria da tralha. Exatamente, estás a arrumar. É joelhar e pedir ajuda às vezes da fotografia. Porque nota-se na imagem que o fotógrafo gostou disto foi os miúdos ali sem atirarem o arroz ou fazerem ali qualquer coisa. Agora não estou a ver a imagem, mas pronto, era nesse sentido. E tu, todos nós já passamos por isso, há imagens que nós conseguimos construir a imagem e organizar os elementos porque temos tempo. Outras, que são momentos que passam e conseguimos antecipar e conseguimos captar. Outros que vemos passar à nossa frente e, olha, tiraste a foto mas não ficou bem conseguida. Há outras que tens mais tempo para trabalhar os elementos. Nesta, provavelmente o fotógrafo tinha tempo. Ok, passar à próxima. Olha, eu tenho que ir só buscar água, fala-me um bocadinho. Não é minha, ainda estou a fugir, esta imagem não é minha também. Estou mesmo só buscar água. Podem começar. Muito bem. Dá-lhe. Daniel, tu és um especialista. Eu gosto. Fotografar coisas bonitas é sempre fácil. Isso é meio que a minha andada. Uma noiva destas com um ramo deste e tal coisa, é sempre bonito. Agora, eu gosto... a tonalidade da fotografia é muito bonita, a edição está muito cuidada. A única coisa que eu fazia aqui para melhorar é corrigir as perspetivas da casa. Da casa, não, da porta. Da porta. O resto é um retrato muito bonito, meio naif, assim, meteu a coisinha à frente. Está muito giro. Sim. A primeira coisa que vejo é corrigir e centrar a noiva. Não está bem bem centrado, opa, isso são coisas... Perspetivas, não é? É, é uma... Entelho mesmo, só, mas isso é importante. Mas é... O que eu estava a dizer e bem, imagens confusas, quando é confuso é confuso, quando é limpo e direitinho é limpo e direitinho, mas ao máximo. E tentar exagerar a tua postura, exagerar o teu ponto de vista, ajuda-te a teres uma melhor leitura do lado do lado, ter uma melhor leitura de quem vê a imagem. É um bom... É um bom princípio para seguir diariamente, digamos assim. É. Mas é... Já está, é tudo. É a paleta de cores que o fotógrafo escolheu para aqui resultou muito bem e eu adorava ver um álbum todo com essa tonalidade, é muito agradável, é muito quadrado cantigo, não é? E é mesmo só as linhas, é o que eu preocupo a ter que disse, pôr tudo direitinho. É bonito. É bonito. É bonito, é bonito, mas um portfólio assente nestas fotografias, só nestas fotografias, perde interesse rapidamente. Ele deve para isso também. Porque se nós temos um... Às vezes, eu conheço muitos fotógrafos que eu gosto muito do trabalho deles, não acho que não... Não, não. Que têm um trabalho muito assento em futura faculdade só coisas bonitas e depois rapidamente perdem... A mim, perdem logo... Perdem o meu interesse porque a meio do site eu já estou... Ok, já é previsível, é previsivelmente bonito, sabes? É previsivelmente... o bom gosto às vezes pode se tornar chato. É melhor que se que se não. Ok? Não é? Eu pessoalmente também concordo com isso. É uma imagem que é bonita, é interessante, é bonita, sobretudo. Sim. Não me... Vá pá, agora não me faz... não me mexe, não me faz bater mais o coração. Estás a ver aquela música... Aquela música... Aquela música... Folk... Sei lá, não sei... Índia. Aquela música índia que é bueda fixe e altamente mas depois é sempre uma merda. Eu vou lhe disto três vezes e não gostaste. Perceba o que és dizer. Ou gostaste, mas já estás fora. Eu gosto, eu gosto, mas depois enjoa. É só isso. Às vezes, os fotógrafos... Eu não tenho nada para ter estetografia, eu adoro a estetografia. Ela é só para os excessos de portfólio que são sempre muito... Pouco variados. Previsíveis, sim, previsíveis. Portfólios previsíveis. E a estetografia remete-me para esse universo de portfólios previsíveis. E eu espero que não seja assim porque eu gosto muito da fotografia. Olha, eu não sei o que é que vocês disseram antes porque fui buscar água. Não sei o que é que disseram. Estávamos a falar mal de ti. Olha, gosto... É na gravação. Eu gosto muito das cores. Quando olho assim de repente eu gosto muito das cores. Eu aqui só mudaria mesmo a postura da noiva. Uma pose mais... Não tão forçada. Aquele segurar de buquê ali em frente à barriga. Eu deixava cair o braço com o buquê. Calhar um olhar mais... um olhar mais a fazer-se à cama. Sabe aqueles olhares de tipo vou-te comer? Ou pá, uma cena mais provocadora se calhar. E não tanto este sorriso de... Ah, fotografia para a cama. Estás a ver? Mas é uma fotografia... que é a despensa do caracol. Para lá para dar comida. Vamos à próxima. Mas já está aí o caracol? Mas já está bonito. Sim, sim, sem dúvida. Vamos deixar-lhe dar comida. Vamos aqui à próxima. Eu adoro cubos. Estás aqui a desprezadeu. Olha, queres dizer adeus aqui a estes meninos? Olá! Olá! Diz assim a deus. Olá! É a Maria. Estás azul, Maria. O que é que aconteceu? Estou para o papo, para mudar-se o caracol aqui. Estiveste a comer um dipa? Estiveste a engarrafar vinho com o pai? Esta é a despensa dele. É o caracol, é o caracol. Não, avantes. Eu encontrei que o avante foi a bater umas colheres. Ah é? Está bem. Também nós vimos este caracol vivo. Está bem. Então vai já vai. Está bem. Agora ele está a subir. Vai já vai. Olha, com isso é só a próxima. Vai já vai, é muito bom. Então, vamos lá. Vai já vai, é muito bom. Alquinha falámos dos fundos. Este é um exemplo claro de alguém que subiu a câmera e limpou o fundo com... Sim. E nota depois por um lado. Está sentado. Sim. Coisas más. Eu aqui só estou a notar, olha, estou a notar aqui um... Não sei se vocês conseguem ver também aí. Estás a ver esta diferença aqui de... Ah, estou aí. Estou agora. Isso aí é, isso é, tipo, coragem a fotografar para... É assim, quando estás a fotografar, se estiveres a ver bem, estás à luz, né? Luz de dia. E quando estamos a ver bem no sensor, no display da máquina, no LCD da máquina, se estamos a ver bem, alguma coisa está a correr mal. É porque está branco demais. Então, uma dica que eu dou é, se estiveres a ver por aqui, é porque estás a fotografar bem. E aquele fotografo, ah, vou pôr um bocadinho mais claro para ver bem na câmera. E depois, lá vai o branco à vida. Então, uma dica que eu dou é, vejam mais escurinho na vossa câmera, porque se estiverem escurinhos, depois conseguem levantar. E não dá. Pois há isto, é estas bocadas. E usar o Instagram? E usar o Instagram, é isso que eu ia dizer, é, também. Pai, está sem as lindinhas. Epá, eu nunca olhei para essas merdinhas. E... Pá, mas é a cena, tipo, se está branco... Mas tu já tens o olho treinado, já tens o... já está tudo. Já tens o fotómetro no olho. Não ter medo, não ter medo, não ter medo de fotografar mais escuro, porque... Claro que sim. E o fotógrafo sempre escuro. Ainda por cima... Não há volta de arco. É claro. É ideal. É ideal. É ideal. Fotografas com filme, fotografas, claro. Fotografas com digital, fotografas escuro. O escuro é sempre recuperável, claro. Claro. E hoje em dia as câmaras todas recuperam... O grande ensinamento que esse fotógrafo vai lá para casa é o fotógrafo mais escuro do que o fotógrafo mais escuro. Não, porque ele já está em casa. Ele agora não sai. O resto da fotografia está fixe, está a fotografia bonita. Era só mesmo ter fotografado um bocadinho mais escuro e estava resolvido. Há uma coisa que para mim é um ninho. Não sei porque não sei como é que resultaria de outra maneira. Aquele corte nos olhos dele, não sei se está a dar-nos assim algo mais ou não. Podia acontecer. Podia ter trazido tudo, porque está a trazer o nosso centro. O nosso centro da imagem é a cara dela. É a zona dos lábios dela, acho que eu. Está demasiado encostado acima e trazer a cara dele toda e puxava isso para baixo. Não é pela cara, pela cara não é bem simples. Por trazer o centro da imagem um pouquinho mais para baixo. As vossas fizeram tudo. Acho que sim. Vamos à próxima. Ainda não veio nenhuma nossa. Nossas ainda não apareceu, não. Alhar já veio. Eu acho que sei de quem é esta próxima, porque eu já vi esta fotografia aí num concurso qualquer. Isto é brasileiro? É, eu acho que sei quem é. Será? Lá está. Vamos outra vez aqui à mesma coisa. Vamos bater outra vez aqui no ceguinho. Reparem na diferença de brancos aqui no vestido da noiva e o branco deste braço. Opa, tens razão, tens razão, tens razão, mas aqui estamos a falar de um flasco direto de frente. É, não. No primeiro plano, fico mais claro. Não, não. Mas tu consegues, não, mas aqui no braço dele vê-se claramente que foi, os highlights foram muito puxados para baixo. Nesta fotografia que eu tentei a mais é os cortes ali na cabeça, porque não havia necessidade de cortar aquelas cabeças, não é? Do resto, está tudo, tipo, o gajo que está-se a rir a olhar assim meio para o fotógrafo. Não, eu acho que é uma foto espetacular. Eu gostava de ter tido este momento para mim. Sim, sim. Este momento está... É pena ao coro para a cabeça dos gajos, não é? Parece que o fotógrafo... Eu não sei se é do Sérgio Nogueira ou não, ele corta bem as cabeças e é a cena dele. Não é a minha cena. Eu falo muito com ele sobre ele. Não sei se é ou não. Achas que não é? Eu acho que não. Eu acho... Há um fotógrafo que é o William Rafael e eu acho que é dele. Mas eu acho que a cena só... Eu já vi isto, já vi isto em dois minutos. O corte das cabeças é uma pena. Mas pode ter sido aquela cena também. Está a acontecer onde eu fotografei. Sim, ele pode não ter cortado propósitos. Se calhar pode já ter tirado assim, não é? O recurso que nós usamos algumas vezes quando... Às vezes disparas e saiu mal e cortaste a cabeça. Uma coisa que nós fazemos é introduzir tensão do outro lado da imagem. Se tu... Walter, não sei se consegues fazer isso. Se tu encostares a margem inferior do crop quase aos pés dela, provavelmente voltas a dar um bocadinho de equilíbrio. À imagem voltas a trazer equilíbrio mais para o seguinte. E ajuda. Nunca fica tão bem como se fizesse algo de trabalhinho bem feito desde o início. Mas acho... Isso é um 16 por 9. Eu até cortava o rapaz do lado direito. E ajuda-te a... Ficou logo mais coisa. Já, já. Sem dúvida nenhuma. Mas é um momento... É um bom momento. Sim. Ah, eu gosto. Também gosto muito. Era mesmo esse crop também para lá pensar. Um bocadinho mais para o lado esquerdo e... E passar de 5 minutos... É um bocado estranho tirar a mão pendurada. Mas sim, mas... Ah, não. Sim, epa. Eu gosto. Eu gosto. Ah, sim. Vamos dar uma um diante para o outro. Sim. Está bom. Ok. Vamos aqui à próxima. Nessas cenas é muito uma questão de tentar, tentar, tentar. Ou seja, tu fazes um crop, gravas um... Como é que se chama? Um snapshot. Fazes outro crop, gravas um snapshot. E vais rodando e vais percebendo também que... Sim. Não, não é? Sim. 5 minutos com a imagem. Vamos a esta. Eu, mais uma vez, aproximava-me. Olha, o que eu reparei aqui foi este carro que está aqui deste lado. Eu não o queria ver aqui. Se calhar, se nós fizéssemos aqui um... Sim. Se nós fizéssemos aqui... Ai, espera aí. Desculpa. Como é que isso funciona? É uma imagem fixe, sem dúvida. Nós fizemos aqui... Eu imaginava um enquadramento deste se tivesse, se calhar, um fundo menos confuso. Agora, o momento está ali, está na mão, está no... Goste muita foto. Goste muita foto. Sim, sim, sim. Até aqui, tudo novo. O momento é lá, tudo. A chuva também, a chuva aqui, né? A dar mais espaço, apanha mais chuva. Eu acho que... Eu estava em cima, eu estava em cima. Aqui estou com o Vilela, eu aqui também estava lá em cima. Acho que esta imagem... O carro é bonito, já fiz. Mas pronto, é um carro. Mas é assim. O momento está ali. Uma coisa aconteceu dentro daquelas duas almas. Sim, sim. Sim, mas no fim de já estar feito, pá, no fim de já estar feito, já não há nada a fazer. Por isso é que eu não sei... Ah, mas o que é que nós podemos fazer? Aquele carro que está ali a aparecer, pá, não tinha nada a estar a aparecer ali aquele carro. O que é que nós poderíamos fazer para esta imagem ficar melhor? Dentro das possibilidades. Imagina que temos superpoderes, como é que... Eu era... Estava lá em cima. Olha, mas... Gosto de fotografia. Eu tentava falar... Sim, sim, sim. Provavelmente consegues uma expressividade muito maior da chuva com ela depositada nos materiais, não é? Com ela em cima do vidro, em cima do casaco do... Do casaco do... Do padrinho. Ah, isto... E se calhar o fotógrafo fez esta imagem e a seguir correu logo lá para cima também, se calhar, não é? Se calhar. Ah, mas... Pá, limpou, passou. Limpou, fodeu-se. Não vai lá. Não tem que ele morar a limpar. A imagem que apresenta. E depois parece que o senhor tem o fato todo melhor. Parece. Tem, tem, tem. Pá, isso está pouco evidente e acho que é um momento de caricato. Há ali muita potencialidade. Walter, se calhar ele acabou e foi logo lá para cima. Mas então eu se calhar mostrava esta imagem. Porque provavelmente, ou potencialmente, tem mais para dar... Sim, eu gosto muito da imagem, mas os postos do fundo, o fundo é do caralho. É muito fulido organizar alguma coisa com esse fundo. Sim, sim. Pá, e estas coisas é assim... Nós estamos lá para fotografar, não é? E estamos a observar e estamos com a máquina na mão a olhar para todo lado a ver. Pá, há um momento. Pá, e provavelmente o gajo viu que isto ia acontecer. Era uma questão de estar lá. Estar lá. Tem que diga ao senhor, olha, espera aí! Hã? Espera aí, não limpa o vidro! Olha, não ficou bem limpo. Exato, não ficou bem limpo. Mas depois a minha vida ia ficar com uma cara. Ah pá, está bem então. Mas ela não está lá para nós fazermos fotos. Ela quer que a gente... Está aqui o Mário Rodrigues a dizer que te sobrefazes o casamento dele há 10 anos. Olha, eu lembro-me. Lembras-te? Quando eras magrinho, não era? Com cabelo. Estou a dizer que és gordo. E és cabelo. Estou-me treinado, quer. Ele é mais forte. Estás forte, tá? Vai, vamos lá à próxima. Não. Tanto choro. Sim, começo já a falar bem. Como é o que eu lhe dizia, este mirroring de acontecimentos, pá, à partida é logo um bom começo para começar a ver a imagem. E depois, a cereja no topo do bolo, é a velhinha a olhar ali para dentro. Eu acho que era fixe, era a primeira a estar a comer um gelado. Ui, pronto. Aí eram duas cerejas no topo do bolo. Aí era o topo, pá, mas eu não tenho nada a ver. Eu tenho uma cena a dizer. A verdade é um que é de queimar, no fundo e na imagem em geral. Mas não parece uma resposta. Eu teria... Eu gosto muito da imagem. Mas eu teria... Deixa-me saber aqui uma coisa primeiro. Para mim a imagem está uma merda. Mas pronto, tirando isso. Aí a fogo, é logo assim. Caralho! O que estás a mostrar? Queto! Pá, teria aproximado aqui mais um bocadinho. É a tua, Pedro. Mas falta o cabelo. Pega-te, é do Pedro. O remato da cabeça é o remato da cabeça. É a tua, Pedro, é esta? É a antiga, é a antiga. Ah, pois é. Os gajos de Lisboa não tinham que querer a gente falar assim. Pois é. Eu sou um gajo educado. Também educado. Eu sou um gajo educado. Não, olha. Então, ó Pedro. Como está? Eu teria fechado aqui um bocadinho mais. Poderias saber, ó Walter. Mandei-te a imagem. Mas eu nem sequer olhei para ela. Eu agora estava aqui na dúvida. Porque, pá, eu teria feito isto um bocadinho mais. Sim, boa. E, se calhar, teria tido aqui toda a gente bem focadinha. Sim, sim. É aquilo que estávamos a falar? Sim. Ó pá, eu agora faço muito mais imagens 5, 6, 8. Acho que é uma imagem mais antiga. Esta é uma imagem para aí de 2015, se não me engano. E, sem dúvida nenhuma, que foi grafada com muito menos profundidade. Sim, mas, olha, o ensinamento que podemos ter nestas fotografias, sempre, o que o Patrick disse, sempre que apanhamos ações iguais na mesma fotografia, resulta. Sempre que apanhamos o elemento estranho, neste caso, eu estava a dizer a senhora há com um gelado, na fotografia, resulta. Então, o ensinamento que temos de ter, a ideia de passarmos com estas lives, passar cenas para o pessoal aprender merdas, é, ok, procurem momentos que sejam similares e terem polos na mesma imagem. Isso resulta quase sempre, não é? Cenas estranhas, aqui em termos de abertura, eu acho que se ele fechasse mais o diafragma, as árvores iam se tornar um problema ainda maior. Ele conseguiu encaixar a árvore ali ao lado do ombro, não é? Está ali, está mais ou menos tudo, é um fundo confuso, mas porque a luz é lixada, isto foi para aí, há uma da tarde, a luz é muito simila. Algarve? Hã? No Algarve. No Algarve, no Algarve. Pronto, é uma luz muito forte, muito forte. Se fechasse muito o diafragma, o fundo ia ficar, ias comprometer o fundo, o fundo ia ficar mais visível, ia fazer um ruído maior. Eu acho que aqui, a solução de abrir-te um bocado mais o diafragma, consegues pôr um fundo a esta hora, um fundo mais harmonioso, porque se fosse fechar o diafragma, as árvores iam ter muita textura, iam competir muito com o que estava a acontecer. É provável. Mas a distância delas também, se calhar, não ficava tão evidente. O quê? A distância que elas estão do... Ou seja, estão lá muito para trás. Estão muito distantes das árvores. Pois, não sei. Se calhar não ficava de tão. Se calhar não ficava. Sim. Mas... Ok. Mas olha, obrigado pelo crop. Nunca tinha visto essa imagem com esse crop. Oh Pedro, mas obrigado pela tua sinceridade. Pai, eu confesso que me assustei. Enquanto tu disseste que está uma merda... Ele está-se a passar ou o quê? Passou-se. Passou-se. Essa coragem toda. Estão por isso é dele. Olha, o Pedro Pente diz Pineclips. Exatamente, my friend. Está no Pineclips. É, tu me ajuda a ti. É muito bem fixe. Ok. E é bem lixado o Grafano Algar. Esta agora não tem nada. Eu admiro muito a malta do Grafano Algar. Olha, os lapelos... Os lapelos? O Algar, a gente está-se a procurar o tio. Esta não tem nada a ver com o Pineclips. Não. Esta eu sei quem é, portanto. Sabe-se quem é? Não é mim, mas não é mim. Ah, mas sabes-te quem é? Sim. Ah, ok. Temos aquele problema das máscaras, não é? Mas a imagem é uma imagem muito forte. Eu acho que é uma imagem do Caracas. Uma imagem de noivos no cemitério é sempre forte. É. Claro. Este ano perdi a oportunidade de apanhar uma noiva que foi visitar a avó na campa. Aquilo era mesmo atrás da igreja onde eles se casaram. E ela, de repente, desapareceu de um momento para o outro, sem dizer nada a ninguém, no meio daquela conversão todos os beijos e os abraços. E eu perdia. E quando ela me disse que tinha ido à campa, eu falei, fô, gostava de ter ido. Ah, não, meu, mas a gente, essas coisas, mas tu soubeste isso logo no dia, não é? Não, eu sou depois que ela me disse que tinha ido à campa da avó, está a ver? E eu fiquei naquela, ah, fô, pá, podia ter... Estas coisas, claro, nós contamos a ficar a falar um casamento da quantidade de expectativas que a gente vai criando e que muitas vezes são defaudoradas, muitas vezes são desmotivadoras. Sim. E um dia de casamento é um rol de emoções também para nós, não é? É. Não nos deixarmos afetar com... Uma das coisas que eu aprendi muito cedo e muito rapidamente foi, pá, não me deixar consumir pelas emoções. Essas emoções negativas, porque são prejudiciais para o meu trabalho. Sim. Porque tu crias uma expectativa relativamente a uma determinada coisa e, pá, e depois não consegues fazer e estás até, se calhar, a criar essa expectativa juntamente com os noivos e depois não consegues fazer, pá. Depois ficas emocionalmente agarrado e... Já, 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 já. Olha, vejo aqui, por exemplo, este erro aqui de... Pai, isto lá está a pós-produção, aqui a mão do pai está aqui um bocado estranha. A cara do noivo também. Ficou aqui preta à volta e mais clara ali. E o braço da noiva, não é? O braço da noiva também está um bocado farsola. A cooperação com o vestido, o vestido está... Sim, 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 esta luz está aqui, não tem nada a ver com isto que está aqui à volta. Pá, mas é uma boa foto. Posso só fazer uma sugestão? Diz? Pá, isto é daqueles, daquele tipo de fotos, pá, sem dúvida nenhuma, que têm este ponto emocional que é bastante forte. Eu tentava reorganizar os elementos e, mais uma vez, temos aqui, por exemplo, o noivo. Pá, se nós nos aproximássemos um bocadinho, conseguíssemos colocar o noivo, por exemplo, na parede da igreja. Ah, estás a fazer um plano mais em que apanhas o pai e a noiva a darem este abraço e o noivo mais isolado, se calhar ganhavas ali algum... Mas depois se calhar também perdias um bocado da ideia... Se calhar, pá, assim, arranjavas ali uma forma, porque eu acho que aqui tens tempo. Não é um abraço rápido, é um abraço... É um abraço que tens tempo para fazer uma imagem um pouco mais... Agora fui malandro. O fotógrafo aqui foi malandro. Eu acho que a imagem... Aqui a imagem também tinha um bocadinho mais de proximidade, até porque a emoção passava mais para a fotografia com mais proximidade. Sim, sim. Sobre a imagem em si, pá, há uma coisinha... Eu cá na escritória sou um bocado nazi com isto e a Raquel passa-se comigo, mas a imagem está tipo um grau torta para a direita e como tem muitos elementos verticais, só consigo ver a parede da igreja torta quando olho para ela, só consigo não. Ela está integrada, ela está um bocado integrada para a direita, tá? E rapidamente consegues fazer essa correção, não é? Pronto, mas é uma coisa que me interessa, que não interessa sequer, basicamente, para a análise. Emocionalmente, acho que é uma imagem fortíssima e com muito power. Não se pode dizer de quem é que é? Eu não sei de quem é. Eu acho, eu acho... Não, pá, não é justo, não sei se ele... Ele se quiser que diga não. Acho eu, acho que é porque... Está bem, está bem. Eu acho que já... O ano passado, quando fui júri do TIR, acho que avaliei... Acho que avaliei... Ah, já sei quem é. Já sei quem é, já sei quem. Aliás, ele, entretanto, ganhou uma história com... Já sei qual é. Estás a falar do Pedro. É uma grande história. Já, já. Já, ok. Pá, assim já está melhor. Eu acho que agora endireitei um bocadinho aqui as paredes lá atrás e aproximei um bocadinho. Eu acho que posso... Eu tenho muita força. Eu acho que aqui era a cena do... Acho que o casario todo lá atrás e o posto e o fio a mim fazem muita confusão. Esta foto é aquela foto de instinto que se tira, não é? Mas depois a seguir, enquanto o abraço continua, temos que trabalhar a imagem e vamos chegar mais perto ou afastar. Aqui talvez se nós conseguíssemos é feliz dizer agora depois, não é? Mas eu incluía... Eu tentava apanhar só o cemitério e os noivos e o pai... E o noivo, não é? O noivo, o abraço e o cemitério. Incluir tudo o que é de fora do cemitério distrai-nos muito... Sim, isso era possível. Temos este espaço, o espaço do chão, o espaço do chão do cemitério. Dá-nos ali um sítio para colocar a nossa ação, não é? Se ele chegasse todo para a esquerda e tentasse pôr o... Não sei, estou a dizer assim, era o que eu fazia, tentava fazer. Eu tentava chegar ao máximo para a esquerda, tentava subir a câmara para encaixar os noivos e o pai, a noiva e o noivo lá atrás, na estrada e depois tentava apanhar alguma coisa que identificasse para o cemitério e para mim chegava-me para melhorar as imagens. Agora, só porque são elementos muito fortes. Opa, mas por outro lado... Tu na hora, quer dizer, olha, eu estava agora aqui a ver, estava aqui a flipa dos framers, estava a dizer que fotografou uma noiva para enfrentar o pai ao cemitério e desmanchou-se toda. Pá, provavelmente isto também pode acontecer. Tu na altura estás um bocado emocionado, tu tens o que a pensa. Claro, claro, claro. Claro, e queres ser discreto, não vais estar ali a fazer... Não vais estar ali com compreensões, malucas e coisas, porque é um momento que tu não podes invadir muito, não podes invadir muito o espaço deles aqui nesta altura. Não, e o Pedro parece que também está... Não sei onde é que ele está, mas é a sensação que está passada. Ele está em cima de uma campa qualquer. Pronto, está em cima de uma campa qualquer. Se calhar conhecia, era de família. Ah, sim. Só por aqui um pezinho aqui em cima. O que está aqui a dizer, podem, é a minha. Portanto, já... Ok, pessoal, vamos lá a esta agora. Então, próxima, próxima... Pronto. Diz. Quando não provoca nenhuma reação, quando aquela reação é tipo... Vamos analisar, é a reação analítica. Sim. A reação analítica. Sim, não há aqui muita coisa... Quer dizer, há, haverá. Há, isto tinha potencial. O momento, o momento, o momento poderia ter potencial, mas acho que foi mal... Vamos falar sobre o clichês, ou não? Apá, depende. Apá, não és tu que tens uma grande foto neste momento, Valter. Tens uma foto... Não, mas tu tens uma reação dos pais. Apá, lembra-me qualquer coisa. Valter. Não sei. Pronto. Aqui, isto... Pá, ali, aquele fundo todo estourado... Sim. Fica a ideia. Não temos nada aí. Não, pá, porque eu não estou aqui a ver o que é que se poderia fazer aqui melhor... Quer dizer, o que é que se poderia fazer aqui melhor. Primeiro, a exposição certa lá para o fundo e não ficar aquele fundo todo queimado. Às vezes é complicado porque eles lá ao fundo é iluminados e aqui não, mas lá está. Fotografarmos para as luzes claras e depois trabalhamos o resto da pós-produção, contar as sombras. Não estou incontornáveis. É, tipo, fotografar este casamento com esta luz forte por cima do céu é fulido para todos. É, é alixado, alixado. É, alixado. É, mantém-se a problema na pós-produção porque quando começares a puxar pelas zonas escuras vai começar a ficar pouco verosímil. Não vais notar que uma luz não bate com a outra. É extremamente complicado. Mas é difícil comentar e criticar esta fotografia porque qualquer crítica que eu pudesse fazer caio na... pelo menos técnica, caio naquela de... Porque possivelmente perante uma situação destas não conseguia... É igual, não é? Se decidisse fotografar este sítio, este momento desde este sítio, aquilo que eu provavelmente faria era tentar fotografar este momento desde outro sítio. Eu não mandava esta fotografia para criticar. Aliás, talvez pudesse mandar para gerar um bocado barulho e para o pessoal falar um bocadinho dela. Tipo, o que é que fazias numa situação fulida destas? O que é que eu fazia? Até dar a fazer o melhor possível. Eu aqui assumia... Descrafava um bocado à branco-prata, sabes? Vamos esterar o fundo. Assumimos que o fundo vai ser o branco queimado. E fica bonito na mesma. Esse excesso de luz em crianças resulta bem. E ficava harmonioso para este tipo de retrato. Não tentava escurecer. Tentava realmente... Sim. Esperar o branco lá atrás. Era a minha maneira de tentar melhorar o fundo um bocadinho. Não sei se o fotógrafo tinha esse foto ou não. É passar para a contraluz. E passar para a contraluz, subir um a dois stops, consegues iluminar. Porque assim tens um fundo estourado. E em contraluz não. Em contraluz tens sempre uma zona escura, não é? Na parte de trás. E se calhar com isso conseguiste salvar um bocadinho mais. E o que faria nesta situação é mudar de símbolo. Sim, claro. Não tirava esta foto. Na próxima. Oh, foda-se. Esta é a tua, Daniel. Isto é mesmo denunciado. Foda-se. Mento, não é? Não é uma cena. Isto é mesmo denunciado. É mesmo o Daniel. Meu pai, eu não devia ter visto. Eu devia ter visto. Esta foto é uma merda. Não é merda. Se você não me assina de uma pendurada, estavas a preparar terreno para esta. É verdade. Mandei ao bocado, lembrei-me dela. Então, tu podes mandar fotografias que o pessoal veja logo que é tua. Tu tens uma linguagem muito própria. É difícil. Mas vamos lá avaliar a fotografia. Claro que sim, então. Vamos avaliar a fotografia. Eu escureci ao fundo. Estava tudo preto. Tudo preto. Sim. Não, olha, não escureci, mas se calhar... Fizeste croco. Fizeste croco. Não é escurecido. Sim, isto é croco. É onde? Do lado esquerdo? Do lado esquerdo. Fiz um croco generoso. Ok. Mas não sentes que te falta um bocadinho de informação do que acontece no braço do noivo que está cortado e daquele lado? Ou era uma merda o que estava a acontecer ali? Ia-me competir com a mão dela. O que é que eu pensei? Eu tenho fotografias deles a sair, mais completas. Eu acho que, lá está, a busca por fotografias não usuais, num momento tão repetido, não há momento mais repetido num casamento que a tirar arroz. É dos momentos mais repetidos. Então procurar coisas, ambiente, esta igreja que tem este grafismo tão forte, eu tentei tentar tirar o máximo proveito disto. E a cena de procurar coisas diferentes faz-me fazer esses crops, faz-me ser sensível a estas mãos que saem fora sem saber o corpo. Este equilíbrio de cor negro, a mão na cara do noivo, a mão da tirar o arroz, não é uma fotografia perfeita, não é, mas eu gosto muito desta fotografia, acho que falta atenção muito forte na fotografia. Eu teria tirado aquela testa de ali atrás. E será uma testa ou será uma... É uma testa mesmo. Olha, mas posso dar aqui só um... Claro que num mundo perfeito era incrível que esta mão tivesse mais presente, não é? Pois, pois. A única coisa que eu sinto falta é qualquer coisa entre a mão e o ramo. E, pá, se calhar aqui um elemento, ou a mais mão, ou a mais... Era a mão mais presente. A mão mais presente. Pá, era a única coisa no mundo perfeito. De resto. Dava para fazer isso. Tu clonavas. Sim, claro. Tu clonavas toda esta parte para aqui, logo a seguir a isto, e estava a mão mais presente. Pronto, isso é, pá, isso é o tipo de coisas que eu faço numa fotografia, tipo numa sessão de solteiros que poderia fazer isso, percebes? Sim, sim, sim. Neste momento eu tento não ir tanto por aí. Sim, sim. Mas é fixe, porque isto é que é meio-dia, uma? É, é forte, lá em cima mesmo. É fixe. Tiraste o contraste. Optares por tirar o contraste, dá-lhe... Há mais equilíbrio, não é? Entre os meistons e a sombra. Olha, isto assim não vale, porque isto foi descaradamente... Olha, esta é minha. Olha, o gajo tem... O gajo... As fotos dele têm... É, a cena é que é essa, é que tipo... Muito reconhecível. Mas vai dizer. Vamos à próxima. Ok, aí vem ela. Mas, ô Daniela, é uma foto do Caraças, não é? Pois é. Nós não comentámos muito, mas já sabes a nossa opinião. Ok. O que é que é começar? Eu aqui não vou começar, porque eu até sei quem é a foto, por isso não vou começar eu. Ok. Eu acho que esta vem no seguimento da outra... É. Daquela... Do beijo, não é? Do beijo à frente e beijo atrás? Não, nem tanto essa outra da igreja, que tinham os miúdos, que também tinham uma máscara. O meu comentário seria sempre nesse sentido, era tentar isolar os noivos. É, e olha, anota-se que a noiva está a falar com o fotógrafo, está a dizer... Estás a ver? Porque está ali uma... Estas fotografias que denunciam a coisa, que mostram que a coisa foi pedida, a mim matam-me. Sim, sim, isto nota-se claramente que não é... Não é assim como... Não é... A expressão na cara deles é que isto não é uma coisa natural, ou seja, isto... Ela cria aqui, e está focada ali nas pessoas atrás, para ser assim um ambiente mais documental, mas deixa de ser documental a partir do momento que está aqui uma coisa muito forçada nos noivos. Isto deveria ter sido captado aqui um momento fora desta pose, e não nesta pose. É uma... É pá... Não vou falar. Fala, meu! Fala! É que já criticámos o que criticámos na outra fotografia, aplica-se muito. É, é, é. Eu também acho. Não é por ter um senhor ao lado, um velhinho castiço a tirar a fotografia, mas depois tem... Lembre-se, tudo o que te denunciar a ti, a tua presença, não te ajuda na tua fotografia. E nós temos aqueles senhores todos os olhos de óculos de sol lá atrás, olharem para ti para o momento, tipo, uma está a olhar para ti, a outra senhora está a olhar para o momento, os outros estão a olhar assim, com braços cruzados, assim, estás a ver? Claro. Estão-te a dizer, estão-te a denunciar, estão-te a dizer, tipo, está aqui um gajo, a boca dela também a falar, a meio de uma ação, e depois a quantidade de informações e as letras lá atrás, albergo. Isto é aquela cena, ok, isto é um casamento feito em Espanha, digo eu, não sei se é ou não, e não é por a gente fazer um casamento no exterior que vamos gostar mais da fotografia, porque quem está a ver a fotografia não sabe se isto é em Espanha ou não. E às vezes nós ficamos apaixonados pela dificuldade que teve a tirar a fotografia ou porque fomos fazer a sessão num sítio diferente, mas a fotografia não se torna boa por ser feita em Paris ou na Islândia. A fotografia pode ser fraca aqui, ou pode ser fraca em Nova Iorque ou em Tóquio. Então temos que às vezes ter essa frieza de dizer, ok, isto foi, eu fui fazer a sessão a Espanha, não tive nada de jeito, ok, pá, a próxima vez tenho que melhorar. E já me aconteceu a cada vez, eu vou para sítios brutais e venho lá fodido porque não tenho uma fotografia espetacular. E depois, no dia a dia a dia, faço uma sessão no meu estacionamento e tenho uma foto do caralho. E às vezes é frio, tipo, caralho, foi um sítio brutal e não recebo nada de especial. E aqui ao lado, tenho uma foto espetacular. Esta, sou-me que é isso, sou-me que o fotógrafo foi a um sítio fixe, tinha expectativas lá em cima e está a forçar dar valor a esta fotografia que se calhar não tem assim tanto. Olha, provavelmente o fotógrafo deve ter muito mais fotografias do que esta. E melhor. E se a ideia era fotografar, fazer um, sei lá, uma foto dos noivos numa rua para captar o feeling da rua, se calhar esta não é mais bem conseguida. E se calhar provavelmente até o que eu exploraria era exatamente isso, os noivos a andar na rua, pá, de uma forma muito natural, tranquila, apá, sem ninguém, estão aqui três, quatro pessoas a olharem para o fotógrafo. Uma delas, a noiva é também, no caso dos noivos, os noivos estão a interagir com o fotógrafo também. Ou seja, é uma foto bastante denunciada, pouco organizada, e que provavelmente se calhar o fotógrafo tem imagens dos noivos a andar na rua que se calhar captam este tal feeling que ele quer, que é, olha, que estive em Espanha a fazer uma ação com os noivos. E nós temos, nós, a maioria dos fotógrafos, temos sempre a mania que em sessões os noivos têm que estar a dar beijinhos e... Exato, exato. Não é... O nosso papel, pelo menos, e aqui falo por mim, a minha maior dificuldade quando saio de uma sessão não é o lado técnico e compositivo e etc., é o lado social, de colocar as pessoas à vontade, deixá-las serem elas mesmas, estarem do momento. Quando tu atinges isso dentro da sessão, a partir daí começas a fotografar. Agora, a primeira meia hora é ver uns copos com eles, pegar uns canecos, dizer-lhes que vai ficar tudo bem... Quer dizer esta frase? Vai ficar tudo bem? Vai ficar tudo bem agora. Vai dizer tudo bem, que tem é que começar a estar à vontade e deixar que as pessoas, eles, se mostrem sem estes problemas que todos apontamos à maneira como eles estão lá na imagem. Sim. Próxima. Próxima. Esta foto faz-me sorrir. Sim. É fixe, é um momento engraçado. Está... Eu acho uma boa foto. Como é que começávamos? Estão fixe. Vamos melhorar aqui. Uma coisinha assim, rápida, que me salta à vista, é este quadradinho na cabeça da senhora. Editar aquilo, pôr aquilo preto. Qual quadradinho? Ah, pá, e não me chia. Está do caralho. Não percebi. Ah, já vi. Já vi. Aquela coisinha. Ah, ok. Não me chia mais. É um grande retrato e adorava ter uma fotografia em minha avó assim. Ah, muita gente. Pá, até é demasiado, se calhar, casaco preto, mas pá, não me chateia assim tanto. É um bocadinho de textura só, se calhar, aí no casaco. Se calhar, se calhar. Sim, mas... Está, muita gente. Ganda, Patrick, pá. Ganda, Patrick. É tu, Patrick? Esta é a do Patrick. Olha, a grande foto. Denunciou-se logo no início. Não, ele estava ali tão calabinho, não é? É mesmo só aquela coisinha preta ali, está do caralho. Não é a mesma parada dele. Sim, a cena é essa. Eu estava aqui a tentar arranjar aqui alguma coisa para criticar, mas não havia assim, para melhorar, para melhorar a foto. Também não havia assim muita coisa para... Eu agora estou a ver um bocadinho mais a longe e o Pedro tem razão. O Pedro tem razão. O casaco está muito... Também estão a ver isso, tem muito... Há muito casaco ali. Mas sabes que é assim, porque tem que colocar a velhinha mesmo no centro. Não, mas era difícil, era difícil. Não, não é o caralho. É daquelas imagens como o Daniel estava a dizer no início, que nos fazem, não é? Qualquer coisa. Tem impacto, interagem contigo logo. E é assim, se provoca alguma coisa, está bom. É para autocar um sentimento de alegria, de estranheza, de nojo, de tristeza, se não for. Mas tem que provocar qualquer coisa. Opa, acho que nós falamos disso em off, não falamos ainda abertamente. Eu, para mim, eu tenho sempre muita dificuldade em criticar imagens, porque o meu padrão é gosto ou não gosto. E a partir daí é que depois faço os meus vídeos de valor. Opa, e esta imagem é daquelas... Chegava, opa, gosta da imagem. Gosta da imagem. É boa. Sobre aquilo que o Daniel estava a dizer do quadradinho, eu nunca tinha reparado naquilo. E um conselho que eu posso dar a toda a gente que está a ver, e todos os fotógrafos mais jovens, jovens de profissão, é que mostrem o seu trabalho, o mesmo que seja a vossa mãe. Eles vão olhar e vão identificar coisas que nunca nos passaram pelos olhos. E aquele quadradinho é tão fácil de resolver, não? Nunca tinha visto ninguém daquela. Mas está, nós, pelo menos, entre os dois, vamos passando o trabalho de um para o outro, e vamos, geralmente, vendo este tipo de erros. Neste caso. E é para isto que estas coisas servem. Eu tenho a certeza que os fotógrafos que têm estado a assistir a isto, e que já passaram imagens deles, não se amos coisas muito boas, às vezes, mas é para ajudar e para apontar-lhe todos os erros. E eu tenho a ganhar com isso. Eu já submeti montes de fotos para crítica, e aprendo do é. E é tão importante, tão importante, termos o nosso trabalho criticado, porque aprendemos, não é? Quer dizer, aprendemos, e aprendemos também a ver as outras fotos de outros fotógrafos a serem criticadas. Mas à próxima? Uma cena com potencial gigantesco. Todas estas fotos são brotadas. Está bem passada a foto. Esta textura, isto está quase. É uma está quase, não é? É uma está quase. Olha, pá, volta lá, volta lá, volta lá e está lá uma... Ela está na posição errada, ela está aqui muito próximo deste posto, aliás, o posto corta-lhe um bocado vestido aqui até. E na cabeça também. Agora, o conceito que eu dava é, às vezes nós temos... Numa sessão, eu vejo muitas sessões inteiras dos meus alunos, seis para um, depois tenho que vender essa merda para o ano. Os meus alunos é muito bom. É fixe, é mesmo má coisa. Mas é, porque é... Eu não tenho um no ano, imagina se eu tivesse, se eu fosse, se eu tivesse no semestre, numa licenciatura, aí é que eu falava, é uma cagão. Então é assim, eu vejo muitas sessões, e os erros que acontecem muitas vezes é que as pessoas encontram um sítio bom, e estão lá, cinco minutos. E depois pensam assim, ah, eu estou a amassar as pessoas, ou estou, ou já estou aqui há muito tempo, e basam. Caraca, estás no sítio destes, sente-se o potencial, porque o fotógrafo sentiu, organizou isto tudo. Imagina esta foto, como está, sem aquele fundo chato lá atrás. É. Tudo limpinho. E era uma questão dele, chegar-se um bocadinho mais para a esquerda, abaixar-se um bocadinho mais, e apanhava estes quadrados todos, que são do caralho, que é mesmo, isto é mesmo altamente, e também dá um bocadinho mais a imagem. Ah pá, mas nota-se a intenção, não é? É bom, é espetacular. A intenção está ótima, está ótima. Eu acho que tudo é, volta lá, repete lá isto, volta lá outra vez, e faz, e faz. E é de valorizar, o facto do fotógrafo aqui, neste caso, que em vez, pá, podia ter ido procurar ali um marvo, umas flores lindas no jardim, mas não optou por isto, por este armamento todo de ferro, e é de valor. Faça um exercício, faça um exercício, pela linha da relva, pôr tudo azul lá atrás. Agora, agora eu estou a ver, ah, mas o fundo era este. Não, tu conseguias, com trabalho, com esforço, e batalhar, e trabalhando com esta imagem, limpar-te aquele fundo lá atrás, e ganhavas uma composição gigante, com estas formas todas, que estão aqui. E às vezes é mesmo aquela coisa de, às vezes é um bocado falta de confiança, não ter confiança de, abusar um bocadinho mais do tempo com a noiva, às vezes também, nós quando estamos a fotografar, temos que entusiasmar as pessoas que estamos a fotografar. Se eu estiver a fotografar, e estiver assim, ah, está fixe. Não. Agora, se eu estiver a fotografar, epá, está a correr bem, está fixe, está a ficar do caralho, e altamente, a pessoa não vai dizer que está a ser seca, entra no jogo, entusiasma-se também, e criam ali uma energia positiva e boa, para tentar procurar, e ganhas mais tempo, ganhas mais 15, 20 mil euros, para tentar tirar esta fotografia. É sempre difícil criticar-nos fotos de retrato ou de sessão, mas esta foto revaleu bastante sobre o potencial do fotógrafo. Sim. Porque pensou, e se ele pensou numa foto que, à partida, poderia ser banal, que é uma foto de uma noiva, e mesmo com esta luz, não me parece que seja uma luz bastante fácil de trabalhar, epá, o fotógrafo mostrou aqui que, epá, gosta de trabalhar as imagens, gosta de pensar em como organizar os elementos. Isto está bom. Isto está bom. O velho é muito sobre ele. Sobre ela, ou sobre ela. Estava aqui a Ana, se tirávamos o poste, eu tirava-me, epá, eu não tirava poste. Tens cá uns poste, o poste, as linhas, tens aí muito trabalho de edição, se quiseres limpar isso. Enfim, como tens a matiz. Estou a me referir este poste aqui grande, estás a ver este? Epá, mas tens um outro logo lá, do que me incomoda tanto quanto aquele. Epá, a mim não me chateia o poste. Porque gosto tanto de, a primeira coisa que eu, quando a foto apareceu é, tantas linhas, tudo tão bem encaixado, epá, não é aquele poste que é um poste feio, epá, mas me chateia. Eu acho que era mais, era mais, era mais valioso, o ensinamento que ele vai levar aqui, da próxima vez, não vir embora sem limpar o fundo, mais, sem arrumar isto melhor e, sem que, Olha, mais rapidamente, ia-se tirar as cadeiras e as mesas lá atrás? Sim, 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 não ajudou nada. A cena é, não ajudou nada. A cena é, se o gajo viu isto, ele tem que ficar contente por isso. Pois é. Está no bom caminho. Pois é. A cena que eu lhe dou, epá, menos é mais, e no fundo, é tomate, tem bué. Então, é baixa, epá, já repararam que as nossas cenas é sempre as mesmas. A fotografia, a fotografia é uma cena, é uma cena, é uma cena, é uma cena bué simples, não é? Nós fizemos poucas coisas dentro do fotograma, conseguimos ter melhor leitura. E aqui, trata-se disso, é tentar pôr o menos coisas possível dentro da fotografia. Neste caso, temos as texturas, as redes, já chega, não é preciso pôr o fundo, não é preciso... Patrick, é tua? Bom, é essa também? Não, a minha era a velhinha só mesmo. Ah, é só essa? Sim, nós dos quatro, só fizemos uma foto, um dos quatro. Ok, vamos à próxima. Espera aí, vou partilhar aqui. Até porque nós, quase que não temos fotografias de noiva, assim, nunca isola a noiva para fotografar sozinha. Ok. Tu não? Não. Ah, eu faço. Praticamente nunca. Eu também, é raro. Só se tiver oportunidade, e surgir, e tivemos que esperar, faço. A fotografia foi isolada, não sei de onde está, mas não, não lembro de ter levado, nunca para um... Um campo de tênis. Não. Ok, vamos à próxima. O que é que é que é começar? isso é uma cena muito controverso eu pessoalmente mesmo quando vou para a rua fotografar ainda sou especialista em fotografia de rua mas uma coisa que eu não gosto de ver e não gosto de fazer é fotografar pessoas que estão a pedir coisas não porque é fácil é uma foto fácil faz lembrar aquela foto que vai para a África e tira fotografia com os meninos pobrezinhos é, exato, é a mesma coisa agora fotograficamente aquela mancha branca lá atrás mas não apetece falar muito sobre isto porque é um bocado estamos aqui de cima nós e está ali a apanhar aquela pessoa lá em baixo que é uma fotografia para nós, para o nosso ego mas não é isso para o nosso ego não é, mas para o ego do fotógrafo tipo, olha olha aqui a tristeza e o... e por essa razão e por essa razão é que esta... ando volta por essa razão é que esta fotografia nunca foi publicada em lado nenhum é tal foto sabes que eu fiz esta fotografia isto a noiva estava a passar para ir, não sei para onde para ir para o hotel e eu fiz esta fotografia e eu nunca publiquei isto em lado nenhum nem... nem... pá, nunca foi utilizado para nada e eu sempre sempre até hoje fiquei assim na dúvida o que é que será que as pessoas ao verem esta fotografia sentem? será que é uma cena fixa ou é uma cena muito má? não havia ali um intermédio? estás a ver? havia... olha, então e na minha opinião acho que fizeste bem eu acho que é... eu nunca publiquei eu nunca publiquei em lado nenhum com esse medo e por isso aproveitei para pôr aqui que estamos só aqui nós para saber o que realmente uma pessoa sente ao ver isto olha, fizeste bem na minha óptica pelos vistos na óptica do Patrick e do Daniel também, também eu acho que é muito sensível e como diz o Daniel dá um ar de que sobretudo há uma coisa psicológica sobre esta fotografia a primeira coisa que eu vi foi é pá, falta-me ver a noiva a chegar e não a ir-se embora mas não a fotografia é muito mais forte com a noiva a ir-se embora e a deixar para trás é bem impobrecido depois há outra coisa que é a noiva passou tão perto dela porque o vestido dela está em cima do cartão e não houve eu sinto que não houve contacto não houve olhar não houve nada e isto a fotografia acaba por dizer sem dizer coisas más sobre quem passou pela velhinha percebes? é um tema mesmo é isso que eu queria mesmo quando eu vou para a rua fotografar eu não gosto não é nada que me acrescente como fotógrafo estar a fotografar esse tipo de elementos sem abrigos pessoas a pedir dinheiro é tipo um safári um safári urbano sim porque é tão clichê sabes que no Brasil há safári nas favelas para ir fotografar essa miséria acredito 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 e aquilo que tu estavas a dizer em África acaba por ser isso olha o Sebastião Salgado tem um livro nos projetos que ele andava a fazer em África e ele tinha muitas dificuldades quando ia para as aldeias lá quando ia em África e tinha muita dificuldade em não tinha muita dificuldade tinha dificuldade muitas vezes em começar a trabalhar por causa dos miúdos e então ele pega uma série de crianças e faz chegava a uma determinada aldeia em todas as crianças espaixa logo as crianças todas pá isso resultou num livro foi um projeto mas eu estive em Angola em Novembro foi assumido é assumido e uma das cenas que eu não queria não queria mesmo fotografar e tenho um bocado de púdio é mesmo aquela malta que vai para a África fotografar com crianças ao colo mostrar eu sou teu amigo tenho tanta pena deles que sou amigo deles e sabes é impossível tu não fotografares crianças em África é impossível agora tu podes fotografá-las com o mesmo feeling que fotografas cá em Portugal e eu fotografo as minhas filhas estás a ver de mostrar o que há de bonito naquilo e não mostrar a cena má e fácil a cena fácil agora este tipo de fotografia que o Walter fez e não publicou eu fiz estas fotografias se calhar há 10 anos atrás eu fiz isso e ia lá fazendo a foto e isso também demonstra a maturidade de volta e está aqui parada há 3 anos e eu há 3 anos que penso o que é que eu faço com isto não faço nada faço alguma coisa não faço nada e eu acho que recentemente eu até a enviei para um concurso qualquer acho eu não tenho certeza mas acho que a enviei porque eu tinha realmente esse receio de como é que isto vai ser recebido estás a ver uma cena destas mas tu disseste isso em off não é? tinhas uma imagem que é polémica que querias mostrar sim, era polémica era polémica e fizeste bem estamos quase estamos quase estamos quase falte-se faltam faltam 8 e mais opa estou a brincar estou a adorar estar aqui não tenho nada a que fazer não tenho nada a que fazer depois tenho uma sessão agora às 6 e meia aproveita o Lusco Fusco olha o que eu faria aqui assim muito rapidamente sabes o que era? fazia isto aquela sessão lá em cima não é o sessão lá em cima a foto para mim terminava isto é onde? isto é em caminha? não é em Brasil a foto para mim terminava ali e retirava dali aquele sinalzinho que também está ali é uma sessão de grávida não havia não pode não é válido isto parece sessão de grávida porque ele está com a mão na barriga a não ser que ela não pode não é válida está desclassificado opa mas é um casal eu por causa também não reparei nisso opa não mas gosto gosto disso e tirar a coisinha branca eu tirava dali aliás posso apertar aqui um bocadinho mais que tira-se a coisinha branca dali não mas depois já cortas muito a linha se calhar olha lá já sim mais alguma coisa a coisinha de essa brecha opa é o que eu te digo eu tenho muita dificuldade em dizer qualquer coisa eu além disso há aquela mas eu isto acho que por tendência diria em praticamente todas as fotografias sessão e sobre muitas minhas também falta momento o momento eles estão ali a fazer aquilo porque sim ou abordas isto da maneira como a maioria das fotografias que eu conheço do Daniel que é vais fazer brincadeira gráfica pronto vais por aí as pessoas estão a jogar um jogo mas esta coisa do romance mudou do falso romance olha eu acho é mesmo isso nós temos que ser sinceros connosco mesmo e eu tenho que fazer isso realmente é isso é a fotografia pela fotografia não tentar fazer falsos porque isto nota-se quando é quando é feito e às vezes é uma questão de direção uma direção montas a cena e a seguir diz uma merda qualquer eles vão desmanchar a cena e quando desmancham tens o teu momento eu acho que tu fazes muito bem Daniel e tu tens uma uma componente nos retratos que eu que eu admiro toda a gente sabe toda a gente sabe a forma básica que toda a gente descreve nos grupos que é composição luz e momento e o que é que é mais importante e tu tens isso muitas vezes nas tuas fotografias nos teus retratos mas acima de tudo tu tens algo ainda mais mais interessante nos retratos que é uma ideia e tu exploras muito bem essa ideia e fazes isso muito bem tu o Ferga acho como tu como o Vítor relax também pá e eu tenho muita dificuldade quando vejo retratos de casamento ou neste caso é de é de maternidade não é como se chama pá tenho muita dificuldade em dizer se pá a foto é fixe pá é fixe é fixe pá mas falta sempre qualquer coisa a ideia também está bem explorada pá meter-a no meio da linha se calhar era fixe que viesse um comboio lá ao fundo pá se calhar era fixe e transformava-se isto numa foto documental sim 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 para mim falta sempre qualquer coisa que não vejo por exemplo que vejo nas tuas nas tuas nas tuas imagens Daniel nas tuas as do Ferry nas do então resumindo fazíamos aqui um cropzinho nisto e punhamos ali eles fazer qualquer coisa um bocado mais natural para não estarem tão forçados basicamente era isso pá mas eu acho também assim esses retratos também valem porque claro que valem se está à procura sempre daquela fotografia eu em cada 5 sessões consigo uma fotografia que gosto depois o resto é destas coisas e pá isto está bem feito e depois há outra questão que é eu quando faço retratos e não sou nada especialista nisso e não é só retratos de casamento eu quando estou a retratar alguém para mim o que é importante é sacar algo dessa pessoa um traço da personalidade dessa pessoa e isso é que eu acho que é o mais difícil eu já não vou muito por essa cena fantástica da fotografia é isso eu sou muito egoísta na minha maneira de fotografar eu penso muito em mim e eu quero que os meus personagens façam aquilo que penso sobre eles entende? não é procurar não procurar sobre eles mas a minha interpretação é o que eu faço deles então se calhar surgir coisas que eles vão fazer sim mas é válido mas é a tua linguagem e funciona muito bem eu prefiro seguir um caminho mais de tentar conhecer a pessoa e tentar sacar uma imagem que ela se identifique gosto mais desse caminho é difícil e se calhar preciso de 10 retratos para 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 conseguir para conseguir uma foto que gosta ou que realmente encaixe pá mas sem dúvida que noto isso no teu não não ó volta alguém que estava aqui a perguntar vocês fotografam para vocês ou para os vossos clientes? a Ana Antunes está a perguntar acho que é uma pergunta fixe para todos não é? tu já respondeste tu já respondeste tu já respondeste para o cliente então não é Pedro? não não eu penso muito neles sim ok voltando atrás aqui acho que é um mistura das duas coisas eu tenho eu tenho gostar do que é que estou a fazer e não pensar só neles obviamente penso neles mas também penso em mim sim mas eu ao pensar nele eles escolhem porque gostam do meu portfólio e aquilo que eu faço eu gosto daquilo que eu faço portanto se eu puder ajudá-los de alguma forma com o meu estilo de fotografia para mim está tudo win-win eu não vou para um casamento fazer algo que não para um casamento ou para um trabalho ou para uma sessão ou o que seja fazer algo que não encaixa no meu mindset e no meu approach não é? quem vai procurar já sabe que tu trabalhas daquela forma porque é aquilo que tu mostras sim eu vou procurar imagens que façam sentido para para aquelas pessoas sim e já ficará há 15 anos portanto eu consigo já tenho a felicidade de já ter falhado bastante e ter percebido quais é que são os meus limites e isso permitiu-me ter um estilo de fotografia pá que é muito simples e que serve para para os propósitos das pessoas que me chegam não sei se faz sentido pá mas sem dúvida nenhuma que prefiro prefiro tenho este mindset pá isso acho que a cena ficha é mesmo essa se não a música era toda igual os filmes eram todos iguais não é? diz, diz se fôssemos todos pensar da mesma maneira as músicas eram todas iguais os filmes eram todos iguais claro, meu as filmes eram todos iguais pá somos os felizados de poder fazer as coisas como queremos eu faço um esforço eu faço um esforço enorme para que as minhas imagens pareçam o mais simples possível e isso agrada-me eu tento eu também eu tento simplificar ao máximo daí de usar poucos elementos sim próximo eu gosto eu respondendo também a essa pergunta sim, sim eu fotografo sobretudo sobretudo para mim ou seja coloco-me muito como colecionador de imagens e vou buscar aquilo que a mim mais me apetece fotografar com o mínimo de consciência com o mínimo de consciência que depois essas fotografias vão servir vão servir um propósito de alguém que está a pagar por elas ou seja não é é algum egoísmo mas não levado ao estrelo e voltando dois passos atrás aquilo que vocês estavam a dizer da sessão da direção do ser mais egoísta ou menos egoísta durante a sessão e os retratos pessoalmente e o esforço que faço sempre embora não seja grande especialista em retratos é em colocar as pessoas o mais à vontade possível durante a sessão mais à vontade no sentido de transformá-las em meia hora em meus amigos de maneira a que eles consigam agir entre eles como se não tivesse ali ninguém e depois não os dirigir tentar dirigir-los o mínimo possível e deixar que eles namorem à minha frente colocar-me um bocadinho como o voyeur tipo ok agora vocês vão fazer o amor vou fazer o amor à frente da minha câmera mas vão fazer o que quiser tentar levar-los um bocadinho nesse caminho mais do que brincar com a plasticidade da fotografia como faz o Daniel por exemplo não é tanto essa importante que eu porto embora eu gosto muito dela e se calhar faço isso mas em... atenção quando eu digo que estou a se grafar para mim eu tenho muita sorte com os clientes que gostam do meu portfólio porque eu vou lá se grafar para mim na mesma só que as pessoas por acaso têm uma confiança em mim e deixam-me trabalhar à vontade não há nada que eu faça num casamento que eu não gosto de fazer eu acho que é assim ninguém tem sucesso não há nenhum nenhum fotógrafo assim que tenha sucesso né o sucesso é uma assim eu digo sucesso que tenha trabalho e que seja respeitado pelo que faz pá se não fizer para ele acho que essa pergunta estava a dizer porque alguém a pôs aí acho que todos nós fotografamos para nós porque agora não há cá cenas de ser 100% artista isso aí para isso não fotografas casamento ou então és um esta professora como alguns que existem mas são aquelas exceções que confirmam a regra pá nós fotografamos casamento pagam-nos para isto a gente tem que fazer mais ou menos o que eles querem agora eu vou à procura das minhas imagens eu gostei muito da imagem do Patrick que disse do colecionador de imagens eu vou atrás daquelas que eu quero guardar para mim no meu portfólio sempre neste processo de procurar as minhas imagens muitas vão ficar para eles e eles vão gostar a maior parte das vezes aquelas que eu gosto mais os noivos nem gostam e a beleza disto é que imagina neste momento o Daniel estás a dizer até que te identificas com a minha frase e depois a abordagem são absolutamente distintas e portanto é isso é outra vez o mundo não se entorta por causa destas merdas porque eu vejo-vos sempre maneiras não tem vamos lá eu não gosto do sovaco da senhora só eu só estou olhar eu só estou a olhar para o sovaco não mas a ideia está gira o princípio do que está por trás disto a ideia a ideia é o quadro que a senhora está a posar para a foto também é a ideia está gira é uma fotografia é isso não é fica a ideia estou-vos a ouvir muito mal também não estamos a dizer nada de jeito Pedro não estamos a dizer sobre isto estamos a dizer que é o quê? estamos a falar mal de alguém não estamos perguntando fazer alguma coisa de saber esta imagem é isso é uma foto é uma foto muito simples é aquela primeira imagem que apareceu logo do espigueiro e tudo de estar a falar de dar continuidade ao ombro nestas situações esta situação quase que se aplica isso mas parece-me que não é não é não é não é propositado o facto de eu estar ali ou não eu digo estar ali no quadro acho que foi um momento que o que o que o fotógrafo achas acho não se é espetacular não não estou a dizer que foi não foi planeado não me parece não isto não parece ter sido planeado achas foi fotógrafo que foi precipitado e encaixou o rapaz no quadro não não o contrário estou a dizer o contrário ah pois que fizeram propósito para tirar fato também do quadro é isso não isso sim eu estou a dizer a continuidade isso sem dúvida a continuidade sim pá é isso é isso é isso acho que estamos os dois a dizer o mesmo acho que agora está na última não é todo olha esta próxima imagem que vai aparecer agora ela poderá estar um bocadinho pixelizada porque o fotógrafo enviou isto com um tamanho um bocado pequeno ao moderador quero só denunciar aqui o Daniel para gozar comigo na proscrito eu não estou só o Pedro estou aqui com o funcionário vai estou a vos ouvir muito a mal não é que eu não estou habituado a falar com pessoas assim eu saí da escola em 99 Daniel esta é mais a tua cena é isto é isto vais a ver em um aluno teu ó Daniel não conheço a foto opa estás a ver agora ok isto é é a minha cena vocês estão a dizer as cenas encaixam todas a cena deles estarem a rir de um para o outro parte da cena toda está a dizer denuncia a fotografia isto poderia ter um bocadinho mais pá estão a fazer isto assumam a cena entrem no jogo e sejam mais sinceros com vocês não ponham os noivos a fazer isto tipo eu estou-me a rir nem estou acreditável a fazer mas olha depois eu faço entende e esta direção esta direção porque o resto se forem a ver esteticamente aquilo bate de certo a mão bate ali naquela sombra nada se põe em cima umas coisas das outras agora a maneira como eles estão a fazer a coisa tipo ok tudo isto eu faço eu quando fotografo eles fazem de parte do princípio fazem logo podem fazer esta esta coisa estarem a rir o que é fazer para mim mas a seguir eu vou ter esse cuidado de tentar direcionar para que para que a energia da ação não fique assim com este sorriso porque se querem assim com este sorriso estão só com uma levantada a fazer isto para mim e pergunta como é que diriges esta parte dites um simples ou para para-me de rir ou tens alguma fórmula eu posso dizer um simples para-me de rir não é para-me de rir mas tipo é mesmo isso eu tenho que ser o mais honesto possível olha eu quero fazer uma cena uma cena para mim isso aqui e tal e por norma os negros que me contratam gostam deste tipo de fotografias tipo e quando estamos a fazer estas brincadeiras eles entram no jogo e eu quero que eles achas que melhorava assim não eu gostei muito como estava para mim estava muito bem eu só não gosto das expressões deles as caras deles parecem a gozar comigo parecem a gozar com o fotógrafo agora isto é tão válido como quando tu dizes pedes aos negros para se abraçarem a direcção é tão direcção isto como é a direcção agora pedes aos negros para estarem de lado a lado com a mão dada no meio da floresta é tão válido fazer isto como fazer isto agora a maneira como eles estão se eles estiverem mais tranquilos com uma cara mais mais séria se não se vir a cara deles não é se calhar conseguíamos não estranhar tanto a fotografia quando olhaste esta fotografia gosto da cena toda e é fixe o fotógrafo ter pensado nisto tudo e encaixado tudo no sítio certo mas depois a cara deles e a expressão deles parece que não estão a levar isto a sério e depois pronto eu trabalho numa linha muito ténue entre fazer uma cena isso é o que eu acho pois cada um tem a interpretação que quiser mas para mim eu trabalho numa cena entre fazer uma cena muita parola e fazer uma cena fixe a linha é muito ténuazinha às vezes eu faço cenas que eu olho para aqui e falo o que é que vai fazer que estúpide não tem sentido nenhum e depois há outras que me fazem sentido e eu publico as que me fazem sentido e é este cuidado de escolher as fotografias quando mostramos e na altura de fotografar vale tudo agora quando estamos em casa a escolher as fotografias temos que ter este cuidado de escolher as fotografias que realmente esta esta denunciou-me esta não cheguei lá olha esta esta consegui transmitir aquilo que eu tinha na minha cabeça e eu nunca tenho na minha cabeça uma fotografia com a noiva a fazer aquilo e nota-se que estão ali a fazer aquilo para mim só com aquele mood de vamos lá fazer isto vamos à próxima já falta pouco faltam para aí 5 fotos acho que eu isto está intenso estão aqui mais de 150 pessoas há duas horas a ver isto já esteve das 200 e tal durante muito tempo esta é mais a tua onda Pedro está fixe não, mas está cheio de vontade de falar não 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 quem é posso começar não lembro-me se eu falar de um overacting esta aqui tem o mesmo overacting ou talvez um bocado mais e sinceramente é tecnicamente muito menos feliz espero quem venha ver se na foto não fico mas olha estavas a falar um bocadinho do 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 mais uma vez por favor não fiquem satiados comigo mas este aqui para mim já cruzou um bocadinho a linha já começa já começa a não ter interesse chamam o João eu acho que é um trend eu acho que é um trend é copiar fotos que foram feitas nos anos 90 e na Rússia e na Rússia bem a matrícula é portuguesa e olha o carro é dos anos 90 se calhar isto é antigo e o carro era novo antes ah sim se calhar eu gosto o Elkman é opá é isso é muito difícil não ia-me ser cruel aí isso não vale a pena claro que não vamos passar à próxima ora então isto é um frame de um vídeo parece um frame de um vídeo não parece? por acaso parece olha foi um videógrafo aquelas anelas lá atrás mas suponho que isto seja seja mesmo uma foto não eles casaram-se numa garagem opá eu acho olha eu posso começar por falar eu acho que a ideia era apanhar a noiva a chorar opá ela está a ser um bocado não sei esta parte aqui do lado esquerdo não me fazia falta nenhuma eu andava tudo para o lado direito e apanhar mais um bocado a noiva com o noivo assim um bocado ao lado dela meio cortado se calhar não sei não estou a tentar ver o que é que poderia fazer aqui para melhorar a fotografia mas e depois é as cores que está aqui entre o resto do pessoal e ela parece que foi uma montagem que tiveram ali a noiva realmente uma das coisas mais importantes para fazer que faria aqui era descer um bocadinho para eliminar aquelas janelas logo acho que eu acho que eu acho que há vezes parece que algumas fotografias que mandaram parece que será que isto era o melhor que o fotógrafo tinha não é? eu acho que as pessoas têm que trabalhar um bocadinho mais sem trabalhar um bocadinho mais vamos passar à frente ok próxima já ainda as aulas estão despisadas oh Daniel os alunos já ainda as tuas aulas estão despisadas já estão a ver ah não houve lá há aqui imagens estas duas agora que passaram uma provavelmente foi para gozar está connosco a outra foi a outra esta segunda esta última epá eu não sei que nível o nível de de mas se alguém para gozar eu sei que tem as pessoas epá e esta é uma imagem que revela muito revela muito ainda não a outra a outra esta é a gozar esta esta eu acho que é a gozar esta volta depois de quem em off agora só pode porque eu não lá está um gajo não quer ser cruel porque senão poderia ser agora esta imagem esta imagem para mim o que revela é que o fotógrafo tem que trabalhar mais não sei qual é que é o nível de experiência que ele tem muitos nós fizemos isto aqui parece uma foto tirada pela minha tia não é? bom eu tenho um workshop muito fixe que eu não sei se perguntar e que cabe bem um fotógrafo desse nível lá porque vou usar-lhe imenso pronto é isso mesmo pá eu cobro mil e mil paus e ah nada pá é agora que vendemos e vou ajudar-lhe o boi não sem gozar é o que é não eu sei claro que sim tudo chá e de vez em quando em casamentos que estamos a disparar hoje em dia também que fazemos fotografias daquelas porque correram mal mas a questão é que depois temos o cuidado de nem sequer as entregar ou pelo menos não as mostrar se calhar as pessoas estão a querer mostrar a avaliação coisas um bocadinho mais fracas para ver como é que se podia melhorar mas eu acho que tiram mais rendimento como o Daniel já disse algumas vezes ao longo desta sessão em mostrar o seu melhor trabalho coisas muito boas para ficar melhorzinho e para esta fotografia agora pá é uma fotografia bonita está tudo no sítio está enquadrada está tudo e o Kelly Scott está um bocadinho pequeno precisava um bocadinho mais está tudo no sítio Daniel está ali qualquer coisa olha eu aqui o que eu faria aqui era eu acho que ela funcionava melhor a preto e branco do que como está a cores talvez ganhasse mais contra as tu cão o cão parece mais conseguias parecer mais o cão sim e este vermelho o azul será nascer um bocado o do lado de trás e este vermelho eu ponha isto a preto e branco e acho que melhorava bastante mais está aqui o Jorge o Jorge Bernardo está a dizer que nós não estamos a ser muito cruéis obrigado Jorge eu gosto muito desta fotografia é fofinha é uma fotografia que eu gostava de ter no meu casamento não é uma fotografia de um momento tão incrível assim não é tipo mas é uma fotografia sincero eu acho um momento giro porque deve haver aqui uma grande ligação entre ele e o cão é uma fotografia sincera sim simples e que vai e vai resultar em qualquer parte do mundo como fotografia boa eu acho que o fotógrafo deveria e se ele tiver a ver porque deve estar a ver se não não tenho enviado a foto por experimentar um preto e branco ministro a ver se eu acho que olha eu acho que é o tipo de fotografia é o tipo de fotografia minimamente eu acho que devíamos partir do princípio apá daqui para cima se és menos que isto não olha sem ser uma bódica eu eu se posso acrescentar aqui o meu eu sei que ainda não disse isto hoje mas eu aproximava-me estou a pensar nisso olha desta vez estou em cima opa eu aproximava-me porque a cara do noivo está um não está muito simpática parece tipo o fundo distrai-me o cão não é imediato aproximava-me acho que é oh Pedro acho que é o Rui que diz que se a foto não é boa que chega e não estás próximo que chega não é o Rui que diz é o Robert Kappa foi o Robert Kappa que disse isso ok também também isso é uma é uma daquelas aquelas máximas que se aprende logo desde a foto não é boa e você não está perto isso olha além disso outra coisa que eu faria neste caso opa é não só nós geralmente quando a fotografia está um bocadinho torta não endireitamos só as verticais endireitamos as horizontais também e ele não está perfeitamente no centro primeiro de tudo tentaria no momento no dia ter-me colocado perfeitamente a isso não ter-me conseguido pelo menos endireitar-me as horizontais de maneira a fotografia ficar mais plana ou seja ou estás mesmo de frente ou estás a 3 quartos aquele caminho intermédio entre estar de frente e 3 quartos é um caminho difícil estás a olhar para uma coisa com muitas linhas sim sim deixa estar aqui filha é tem licor lá dentro para a próxima só falta um barrinha acho que falta mais duas ou três o barra 10 Daniel Ribeiro 10 e que não tem um cupão vai lá olha fecha a versão ali fortemente pronto opa aqui para mim aqui o grande problema tem vários problemas mas o grande problema é aqui esta parte toda estourada aqui esta parte toda estourada aqui da janela é uma fotografia interessante questões compositivas endireitar as linhas as verticais e as horizontais tirar aquele cantinho se eu olhei daquilo lá e de resto a fotografia é redondinha não é é pena realmente aquele branco que desceste ali mas não há hum esta fotografia aqui se fosse fotografada mais escura ele conseguia recuperar ali bem aquele espelho e resolvia a cena do eu nas séries que vejo quando eu vejo um fundo despeirado lá fora assim eu desisto de ver a sério na fotografia tento que não estejam fundos estourados fora das janelas quando isso acontece quando olho lá para fora não vejo branco percebe não vejo branco eu tento que eu seja mais aproximado do meu olho humano e eu se eu olhar para uma fotografia desta sem ser pela câmera os meus olhos conseguem ver o reflexo do espelho e conseguem ver lá fora tem gama dinâmica suficiente para isso eu tento por isso na fotografia também então tento não pôr estes brancos estourados lá fora e faz muita confusão quando estou a ver uma série na Netflix em que aparece quando são séries mais fraquinhas mais mal-futura faz e mete muito muito depressão e na fotografia nós aqui conseguimos escurecer lá fora e dar um jeitinho ali no espelho e ficar a fotografia porque em termos de composição está tudo no sítio eu acho mas a ideia é boa olha ó Daniel a Rita está a dizer para tu desligares o microfone para comer está-se a ouvir muito umas cigares então vamos à penúltima estamos aqui há quanto tempo? três horas é lá bem-vindos bem-vindos Cláudio e Rafael é recente esta foto bem-vindos escreve-se assim ou com o Ifan? ó Patrick tu queres o especialista em linguística? se escreve assim os Ifans foram quase todos à vida com acordo ah pronto bem e sem acordo como é que se escrevia? ah não sei isso parece não ser olha eu teria baixado um bocadinho teria baixado um bocadinho e pá apagando um bocadinho mais a ação do lado do lado do lado esquerdo eu tenho eu tenho como como um princípio eu não estou a falar letras porque sempre que tens letras e palavras nas imagens o teu cérebro fica bem-da-tempo lá e muito raramente e vai-se demorar muito tempo a descolar-se das letras e da mensagem para ir ler para o resto num álbum até pode fazer sentido ter lá essa imagem porque é um elemento gráfico que vai dizer as coisas todas e tal agora epá para um portfólio imagens com com mensagens destas assim epá não me não gosto é uma bem nós não sabemos se estas imagens são de portfólio já tive aí algumas que parecia que eram outras que não eram ah eu parto quando se manda fotografias para criticar eu acho que estão a mandar fotografias que são de portfólio talvez eu acho que sim eu sempre tive essa dúvida sabes mesmo nos férdulas havia lá fotos muito estranhas que eu achava que algumas tem mesmo só para ter prémios não 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 nas críticas já pronto o que é que vocês fariam aqui para melhorar? a mim falta falta-me a cena do lado esquerdo aquele senhor um bocadinho cortado só se vê ali uma febrinha dele epá eu acho que era dentro eu acho nunca tinha pensado nisto que o Adinal estava a dizer das letras epá e quando há letras apanhamos nunca tinha formalizado um raciocínio tão elaborado que me fizeste agora e faz-me todo sentido se calhar a fotografia documentalmente é interessante para os noivos obviamente as letras estão lá mas se calhar não a mostras não a colocas num portfólio não a mostras num conjunto de imagens se calhar era daquelas imagens que até poderia funcionar para contar a história enfim no álbum no álbum poderia resultar não para mandar para uma crítica dessas a foto em si é que eu sinto falta mais ar no lado esquerdo está a acontecer uma questão estranha que é os noivos andarem dentro de uma pipa e ele está a ocupar metade do frame com uma mensagem a dizer bem-vindos e o nome dos noivos e o que é que um fotógrafo tem que fazer é fotografar as merdas que estão a acontecer no casamento o que é que está a acontecer no casamento os noivos andarem numa pipa a serem puxados para que harem-me a serem mais caricata e mais fora para resultar numa fotografia com impacto e porquê é que vamos estar a dar ênfase a uma cena que está ali parada e que pode fotografar a qualquer hora do dia que aquela placa não vai sair dali que está pregada à árvore e está a acontecer uma cena boeda estranha lá atrás ou à frente com os negros a serem puxados pode ser até ridículo até aí e pode resultar numa fotografia interessante e o noivo eu acho que este fotógrafo produz uma ou é um segundo fotógrafo e está algum fotógrafo em primeiro pleno a fazer o trabalho principal que é fotografar assim que está a acontecer ou é um fotógrafo com muita falta de confiança que não se aproxima como o Pedro gosta que se aproximem sim eu antes também estava a pensar de ser segundo fotógrafo mas não se vê pelo menos aqui na parte da frente não está muito fotógrafo não há ninguém a fotografar de frente poderia estar alguém se calhar aqui de lado eu até optaria era por já que eles estão andando desta pipa e eles estão a chegar ali perto das pessoas já que já estão à espera que eles estão aqui a ver se que as pessoas estão à espera deles é mais interessante apanhar a reação das pessoas com eles a vir na pipa do que o Bem-vindos Cláudio e Rafael e pronto está tudo a ir sobre esta não é? acho que sim então vamos à última tu na próxima esta foi fomos os cobai esta foi para experimentar vais ter que reduzir vais ter que reduzir vou poupar aí 20 fotografias no máximo no máximo nós fizemos 36 fotos e é bué é muito mesmo eu acho que é importante quem ou estabeleces um limite de número de fotógrafos e depois já não aceitas mais eu agora já tenho que ir muitas fotografias para escolher para as próximas edições ah ok ok eu tenho que ir para aí e eles enviaram no total quase 300 fotografias ah fixe é muito material mas agora vou ter que ter um bocado mais cuidado na escolha se calhar por coisas que são muito iniciantes mesmo sim porque não há muita coisa a dizer houve aqui 3 a 4 fotografias que nós não sabemos o que é que se pode dizer sobre aquilo ah o Daniel aproveitou e vendeu logo o workshop à conta do pá campeão grande campeão vamos à última não é campeão ainda mais agora só te obriquem ainda mais agora é aquela cena é aquela cena pá primeiro note aqui uma note aqui uma clara pá a cara dele parece que está um bocadinho tremida a mão dela está tremida é normal porque há aqui um movimento mas ele parece que está tremido também a cena de encarrar o casaco assim é aquela cena não façam isso não façam que não é fixe a noiva podia estar um bocadinho mais escondida para lá ou seja se a ideia é aparecer o braço e um bocado vestido pá então não deixem aqui este bocadinho à mostra ela podia estar um bocadinho mais afastada e ficar só mesmo o braço e um bocadinho do vestido a sair dali posso só dar uma dica? diz pá isto é eu é raro ficar a falar abaixo de 250 raro só que quando quero mesmo fazer alguma coisa que vá vá pá que tenha uma intenção de dar algum movimento ou arrastar alguma coisa 160 se tem uma pessoa em movimento provavelmente vai acontecer isso que estás a dizer é alguma coisa vai ficar tremida 250 para mim costuma ser o mínimo que eu uso 320 e abaixo disso provavelmente há a grande probabilidade ainda por cima se a noiva está em movimento ou se o noivo se mexe sim a noiva a noiva se a intenção fosse de criar a noiva está bem focada pronto agora é se calhar a intenção foi essa mas não resultou mas ele também está tremida a cara dele está tremida por isso não não funcionou aqui é estranha a foto está um bocado estranha ultrapassando isso ultrapassando esse erro técnico pá eu acho que meia foto está bem conseguida e meia foto não está bem conseguida o lado o lado que diz respeito à noiva é uma atitude com com interesse e poderá funcionar ali alguma ideia exceto esses dois problemas que tu identificaste Walter ver se as costas e o cu não vale a pena isso é uma questão de ter dado a noiva a parte do noivo a mim não me faz sentido não percebo falta compor metade da imagem olha malta imaginem esta fotografia sem o noivo melhorava bastante melhoria do caralho às vezes nós tentamos esforçar as merdas esforçar as merdas e além de resultar a imagem de resultar sem o noivo imaginem esta fotografia só com os noivos agarradinhos no meio normais um retrato normais deles dois interagirem com o outro e para que é que às vezes vamos estar a complicar noivos que não têm perfil para fazer fotografias destas o corte que fizeram ali na canela é daquelas canas básicas de escola aqueles cortes entre o joelho e o pé é estranho é sempre estranho esses cortes a cara do noivo está ali tipo ok, tira lá a fotografia estou aqui à espera com o resaca atrás às vezes simplificar as coisas é o melhor eu aqui tirava o noivo e deixava esta fotografia só assim com a noiva e podia pôr na sala da noiva como fine art ou se queriam chamar fine art e para mim isto é uma cena que me chateia bastante é esta cena do noivo estar encostado no sítio qualquer com o casaco assim não façam isso isso não é fixe há muitos fotógrafos que querem seguir um caminho que não é o deles que não é o desenho natural já falámos disso hoje pois e epá eu adoro esta fotografia eu epá eu vou pegar pega-me esta foto Walter e apaga o noivo vou tirar dali o noivo epá apaga-me para a próxima sessão de crítica sim sim é agora não vou ver isso agora não ficava uma foto fixe sem o noivo ali sim sem dúvida também concordo pronto meus amigos estamos ao fim epá foram três horas disto eu já não faço mais nada vou agarrar vou ver Netflix eu vou dormir já mas estou para limitar o número de fotos da próxima sessão é eu acho 20 20 fotografias talvez nós fizemos 26 acho que uma fotografia faz olha foi muito bom aprendi muito com vocês fiquei a saber algumas palavras cara eu tenho duas das neiras também não conhecia de parte do Daniel e és um excelente moderador Walter aquela das neiras deve ser está a desagradar estou nada acho que estou com cara de godo está bem está bem bem pessoal não é sério tem jeitinho para isto acho que foi uma boa iniciativa foi muito tempo foi muito tempo e que se ative vamos ter a ver para terminar acho que era interessante a conta que tive a ver também que não se tenha estado a rir acho que o pessoal gostou e o pessoal tratado a comentar e a maior parte do tempo teve sempre ali mais ou menos 200 pessoas sempre em simultâneo quer dizer que não não devia ter foi fixe tiveste uma boa ideia acho que a ideia é ajudar o pessoal e de princípio vamos fazer isto todas as quartas-feiras nós para a próxima quarta-feira vamos ter aí outros fotógrafos e vocês quando quiserem voltam outra vez e pronto e é isso vamos mandar beijinhos à malta mas aposto que os próximos não são tão bonitos como nós é difícil é difícil porque eu acho que é difícil não há de haver nenhum gajo azul não é? não há de haver nenhum gajo azul logo isso é logo uma volta ao azul diz o Ifigene para lá como é que eu agora volto ao azul? eu não tive este formelho caralho é? já? 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 já já tive formelho então vá corcosa cortezinha bom desfile o pessoal está aqui no YouTube vocês podem ficar aí que eu não se desligar a gente ainda continua aqui mas o Nib manda para quem o Nib? para ti? o Nib manda para a Paula a Paula que trata dessas cenas todas práticas isso é tudo olha um beijinho à Paula que apareceu aí no início em off é mas ela agora está a dar aulas aos miúdos ela agora é professora deles ah ok boa eles estão fazendo cenas com acompanhamento online mas ela também está sempre ali perto deles ah pá é como nós isso para mim foi o mais difícil no início eu não consigo dar assistência porque eu faz-me confusão eu não consigo porque já repararam porque é que eu não consigo não é? porque é? dizes-me pelas asneiras não é pelas asneiras estou brincando eu tenho tu um dia também Deus queira que não mas se tivesse um filho que tenha dificuldades de aprendizagem depois vais perceber um bocadinho a dificuldade de tantas palavras estou a brincar não estou não estou a falar de mim não estou a falar de minhas filhas estou a falar de mim eu tenho mesmo muita dificuldade em para já entender merdas do terceiro ano já fazem cenas complicadas para mim já, já, já eu não olho para as cenas eu tenho a aula só na primeira classe e há tantas negras conteúdos é a forma como também explicamos as coisas deixa a citar do terceiro ano que há merdas que coitam claro estou a explicar com fórmulas muito específicas e quando um gajo desculpe para o lado já não já não já não vão lá não é nada fácil mas por um lado até está a ser giro porque pá é uma realidade completamente diferente e também pá obriga-te a fazer várias coisas não é? quer dizer estar com elas a trabalhar um bocadinho a engorrafar vinho e a cena de estar com elas é brutal é ótimo é fantástico antes os fotógrafos queixavam-se que não tinham tempo parece que agora nem mais agora queixa-se agora queixa-se agora que não tem tempo queixa-se lá agora outra vez sem dúvida sem dúvida quer ver para o ano quem é que vai estar a dizer que não tem tempo e que tem trabalho atrasado foda-se já pá mas eu digo uma coisa eu adoro estar com as minhas filhas é uma eu acho que isso também é vocês mas pá é isso que estavas a dizer eu pelo menos queixava-me bastante que não tinha tempo nenhum e agora? pá eu tentava ter tempo mas agora aqueles tempos de fim de semana aqueles sábados e domingos em que está a família toda em casa era complicado porque durante a semana eu tinha tempo mas elas saíam da escola tinham as atividades delas agora temos agora temos esse tempo mesmo que nos pareça difícil às vezes tipo elas não param quietas e estão sempre a pegar uma com a outra é igual nós já vamos também tem dificuldade que está numa nuvem negra acredito que as pessoas em geral também estejam com o mínimo de stress vivemos em tempos inesquecíveis não é? eu estou a fotografar passa a quarentena ou não? nós temos eu publiquei hoje um post no nosso blog há bocadinho fiz uma história se vocês quiserem passa a um blog ok boa pá eu fiz um projeto que já que durante duas semanas e e terminei e já não vou fazer mais que era fotografar chamei-lhe gente on screen e até vai ser no público opa foi uma forma de manter ocupado e não estar a pensar tanto na no problema no vírus nos coronas e e ajudou-me também para as minhas ansiedades porque eu sou uma pessoa bastante ansiosa e deixo-me deixo-me consumir muitas vezes com estas com estas notícias todas negativas e ter um projeto este projeto ocupou-me quase duas semanas pá diariamente ligava às pessoas falava com amigos falava com a família pá e aproveitei e ali em 5 10 às vezes uma hora pá fazia uma fotografia e e olha e e vê um projeto tenho acompanhado tenho acompanhado e é genial opa obrigado demonstra muito bem a proximidade e distância que estamos a viver ao mesmo tempo é de comentar esta nova realidade de comunicação e de socialização e tudo aposto que nenhum de nós falou tanto com os seus pais ou com os seus amigos como ultimamente mas ao mesmo tempo ó pá eu neste momento matava por um abraço que não seja da minha mulher e dos meus filhos por muito gosto deles e gosto agora só deles mas falta de contato físico pois ainda por cima são aquele tipo de pessoas quando está a falar com alguém está sempre está sempre em contato físico a dar uma palmada ou a palmada quer dizer no ombro e tal mas sinto muito essa falta essa falta está perto do que sou mas já agora pergunto-vos isto o que é que vocês mais sentem falta? olha eu não sinto muita falta de nada ainda primeiro porque gosto de muito estar em casa sempre que estou aí pá não gosto de sair eu quero estar em casa e depois porque esta quarentena também eu sou um bocado privilegiado porque nós vivemos aqui quase numa comunidade fechada nós construímos todas a casa no terreno todos ao lado nos dois outros então estamos sendo todos juntos não há e depois tem muita coisa para fotografar há sempre conteúdo e o bom ano na fotografia é sempre muito conteúdo para fotografar falta sempre festa e não agora sim estou a começar a ficar com vontade de fotografar os casamentos já estou a começar a ficar com aquela vontade de pá vá despachar a fotografar porque a cena de estar em casa assim fechado é uma cena que eu gosto e depois também como vivo no campo eu até posso sair aqui à rua que eu não vejo ninguém não há aqui ninguém eu vivo num ciclo isolado então não sinto muita falta agora está a corte e vocês? está a fotografar casamentos em específico para fotografar dá para fotografar fotografar variado fotografar coisas coisas novas novas todas as semanas é porque me dá a faltar a nossa rotina durante estes meses não é muito diferente daquilo que estamos a fazer agora nesta altura até mais está a editar o nosso escritório é ao lado de casa portanto eu consigo cá vir-se sim para ir organizando o trabalho agora a falta de fotografar além da parte da parte económica que vai ser um prejuízo mas não só isso o estímulo a razão para o gajo se levantar de manhã além da família sim eu gosto muito de estar em casa este tempo todo em casa temos a criar toda uma ligação muito mais forte em casa todos é mesmo esta preocupação também está de todos mais próximos eu nunca falei todos os dias falo com a minha mãe e com o meu irmão ao mesmo tempo havia semanas que eu não desligava passava uma semana às vezes sem ligar a minha mãe estupidez moramos aqui perto e agora todos os dias falamos o que eu sinto mais falta é mesmo daquelas tainadas com amigos em casa e churrascos com malta e nós fazíamos sempre que estava em folga tinha alguém cá em casa e era muito fácil recrutar às vezes as pessoas cá em casa e agora isso aí é lixado eu é isso que sinto falta também felizmente temos os vizinhos os vizinhos é fixe vivo aqui a minha casa tem assim os vizinhos os jardins são os lados engana um bocado isso porque cada um fica no seu jardim engana um bocadinho mas isso é o que sinto a si mais falta eu fotografar tento fotografar eu gosto o documental eu tenho que ter um propósito grande para fazer tipo num casamento eu gosto de o fazer porque estou lá e tenho que agora o que eu gosto mesmo é direcionar e criar uma cena e pedir para acontecer quando as minhas filhas me dão tempo para isso e consigo que elas se dediquem um bocadinho a mim a alinhar as minhas cenas aproveito e tiro umas fotografias eu tenho tentado fazer pelo menos uma semana por semana fazer uma sessão com elas cá em casa porque é uma forma de eu ir produzindo alguma coisa porque senão começo a ficar deprimido se eu não se eu não crio umas fotografias como estavas a dizer se eu não crio uma coisa umas fotografias mantém a nossa cabeça ocupada e dá-nos um propósito mantém-nos ativos e nós somos fotógrafos e temos que fotografar não se deixem adormecer de agora estamos em quarentena e vou estar agora 4 meses sem fotografar não não queria e não apetecia estar a fazer um documentário cá em casa nossa rotina isso ia me soar um bocado da obrigação um instinto não é esse um instinto é é aquilo que faz está aqui o Nuno Matos do NJ Matos porque ele fotografou ele casou-se agora casou-se para aí há duas semanas ou o que é que foi então ele fotografou o próprio casamento não sei se você está na net se vocês pesquisarem está na net ele fez um ele casou-se em casa só com a mulher e o cão e acho que fez as fotos todas com o trigo deve ter tido um comandozinho para disparar a máquina eu não sei não sei muito bem como é que ele fez isso ele esteve aqui num programa de num programa qualquer de manhã e acho que explicou isso mas eu ainda não vi o programa mas é para casar é para casar não é nada e faz-se só os dois e o cão faz-se só os dois e o cão mas não fazam isso não estamos a fazer isso sim sim não mas acho que ele vai fazer acho que o Paulo é que estava a dizer acho que viu isso que ele ia fazer no mesmo casamento normal para a festa olha que aquele projeto que eu fiz do fotografar os ecrãs do telemóvel sabes como é que isso surgiu porque alguém na brincadeira manda-me uma mensagem a dizer agora vais gravar casamentos pelo Skype e eu achei claro que não é possível a quantidade de pessoas que estão a fazer isso num número 2 ou 3 não não estou a dizer que está o pessoal a fazer isso a sério tipo sessões sim 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 já vi já vi sim mas o que eu tentei fazer era e eu tenho visto essas sessões algumas sessões mas para mim é importante ter o telemóvel porque só assim é que consegues realmente documentar a realidade claro claro não isso é não ter sido eu a pensar nisso é só isso quando eu vi quando eu vi isso olha já foi já foste já foste já foste ter sido não tem nada a ver acho que é fixe cada um de nós encontrar encontrar um sei lá algo que aquilo que estás a fazer com as tuas miúdas revela muito sobre ti sim sim é e aquilo tem a tua cara também o telefone também tem a tua cara a cena é que temos de fazer alguma coisa não temos de fazer se deve ser fazer não temos de fazer eu acho que é fixe um gajo fazer somos fotógrafos é fixe um gajo por a Milano acho que é mais por aí acho que é mais por aí porque os outros estão a fazer coisas que nós também gostamos e que nos identificamos e podemos fazer algo parecido não é ou seja por alguém já ter inventado o pão no mundo claro não sim 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 claro claro eu acho que é importante é praticarmos e não perdermos o que eu estava a dizer é que eu acho que há pessoas mesmo a trabalhar mesmo tipo estás a ver ah ok não tinha percebido isso o que eu estou a dizer é há pessoas a cobrar sessões por Skype estás a ver ah não 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 tinha essa ideia ok não o que eu estou a dizer é eu pá há sessões mesmo tipo vá assim agora vira para ali agora põe-se para aqui agora pá o que é da fotografia e acho que é mesmo assim e depois no final pumba põe pau e depois mandas 30 fotografias pá percebes o que eu estava a dizer é isso estava a dizer é que mesmo a pessoa trabalhar a série ok ok não tinha o que eu estava a dizer é que não não estava a dizer que era a pessoa trabalhar a série mesmo nisso e vi coisas engraçadas vi coisas vi coisas pá vi cenas mentiras acho que foi no loopback film ou uma coisa assim a ideia, no Facebook. Como é que é, Val, para pesquisar? Vamos jantar? Se calhar. Olha, depois mando-vos uma garrafinha, então. Depois estás a jantar, não é, Vilar? O que é que se come hoje? É claro, pá. É agora. Acho que já tem um quarto para fazer jantar. É agora. Está bem. Estás ali que estou sogro e já vais cozinhar tu? Em Melgar. Já cozinhei? O que é que pensas? Deixamos só parar aqui o live. Deixamos só parar aqui o live e depois nós continuamos aqui a falar mais um bocadinho para despedirmos. Pessoal, até a próxima quarta-feira. Muito obrigado, Daniel, Daniel e Pedro. Foi espetacular. Obrigado. E quarta-feira voltamos outra vez com mais fotos. Vão enviando fotos. E vamos todos aprender mais. Tchau. Tchau, Malta. Tchau. Tchau.